Tá, deixa eu ver aqui mais uma coisa, Diego, peraí. Deixa eu ver mais uma coisa, Diego, peraí. Tá, vamos lá. Selecione essas duas últimas aqui só para ver se está atento, tá? Selecione essas duas últimas aqui só para ver se está atento. O que está ameaçando esse delay? Tem algo errado. O que está ameaçando esse delay? Tem um delay. E agora? Será que está dando para ouvir? E agora? Será que está dando para ouvir? E agora? O que é? Ele está repetindo o som do computador. O que é? Está ok agora? Vê no teu celular como é que está saindo. Pessoal, muito boa noite. Vamos começar mais uma live com o tema dos chakras e das bioenergias. Essa é a nona live. Está ok, Diego? A gente está fazendo um ajuste aqui. Só um instantinho, pessoal. Está saindo o som normal? Pessoal, o som está dando para ouvir direitinho aí? A imagem está boa para vocês? Alguém me responda, por favor? Está sem eco, né? Agora está na boa. A imagem está... Está. Agora está ok, né, pessoal? Então, por favor, vou dar um boa noite novamente. Boa noite, pessoal. Estamos começando uma nova live sobre chakras e bioenergias. Essa é a nona live. Então, fizemos oito lives anteriores. Muitas perguntas já respondidas. Então, eu tenho feito o seguinte. Eu tenho explanado sobre alguns temas. E no meio do programa, eu respondo as perguntas que as pessoas vão colocando no chat. Ao qual eu não estou olhando, porque eu estou fixado aqui na tela para explicar. O Diego está aqui comigo. Aparece um pouquinho aqui, Diego? O Diego está aqui. Ele seleciona as perguntas para mim. Vai fazer as perguntas para mim. Do meio do programa em diante. E é claro, não há como responder. Está aqui o Diego. Não há como responder tudo, é claro. A gente tem um tempo. Então, eu vou responder o máximo possível. O Diego já selecionou 22 perguntas ali. E só depois que eu terminar essas 22, se houver tempo, é que ele vai selecionar mais alguma. Caso contrário, não haverá mais tempo para fazer isso, tá? E, por favor, não fiquem bronquiados comigo, porque não dá tempo de responder tudo. Só Deus tem o tempo todo para poder responder tudo. A gente tem um tempo para não saturar. Então, é dentro da possibilidade que eu tenho de responder as perguntas dentro desse tema. E perguntas relativas ao tema de hoje. Não dá para a gente explanar hoje sobre saídas do corpo, mediunidade, karma, nada desses temas. Porque o tema dos chakras já envolve todo o tempo. E, para quem não assistiu as lives anteriores, isso foi o seguinte. Eu tenho um canal no YouTube que tem vários temas. Tem um sobre animais. Tem o outro que é o programa Stum com o Sérgio Scabia. E tem um chamado Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, cheio de material sobre experiências fora do corpo. Ali tem bastante coisa. Então, eu prometi ao pessoal lá que faria uma série de programas sobre chakras no YouTube. Então, entrou a pandemia e eu resolvi fazer em forma de live. Então, estou fazendo essas lives no tema dos chakras, porque o tema da saída do corpo já tem muita coisa no canal. Então, estou priorizando esse tema, que não tinha um programa específico sobre ele. Por isso que a gente está dando enfoque em cima dessa temática. Para poder aprofundar, preencher esse espaço com essa temática dos chakras e da bioenergia. Bom, como de outras vezes, eu vou indicar alguns livros para vocês. Muitas pessoas gostam das indicações de livros. Vários de vocês pesquisam a fundo. E hoje também, para evitar o que aconteceu no último programa, onde entraram hackers, começaram a sacanear. Eu tenho ouvintes do programa Viagem Espiritual, que são senhoras que vieram assistir a outra live, ficaram apavoradas com os hackers, me mandaram e-mail, mensagens. E imagina a sacanagem desse pessoal. E aí, para evitar isso, o Diego está moderando o chat. Se entrar algum sacana para poder zoar, ele vai eliminar, vai deletar ali para a pessoa não ficar. Ou alguém que ficar encrencando para atrapalhar a fluência do tema e atrapalhar quem quer estudar o tema. Agora, é claro que alguém pode discordar, pode achar um monte de coisa dentro da liberdade de expressão. Mas zoar, sacanear, ou tentar travar de sacanagem ou com ironia os temas aqui, o Diego vai deletar a pessoa, porque a gente tem que aproveitar o tempo e o espaço para poder estudar. Então, quem quer estudar, prioridade, é claro. E quem não quer, procura outra praia, vá se divertir e ser feliz com alguma outra coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, as dicas de livros. Eu indiquei vários livros excelentes sobre o tema. Eu não tinha falado desse aqui ainda. Os Chakras e os Campos de Energia Humanos. Diego já digitou ali, ele vai colocar para vocês, a cada livro que eu mostrar, ele coloca o link ali, cola o nome do livro, editora e autora. Esse livro é da doutora Shafika Karagula e da clarividente Dora Van Geltz Kunz. Ambas já moram no plano espiritual. Esse livro saiu na década de 1989. E é uma médica, que é a doutora Shafika, e a clarividente, que é a Dora Van Geltz. A Dora Van Geltz, durante as décadas de 60 e 70, ela foi presidente da Sociedade Teosófica Internacional. E ela se baseava muito nos estudos de clarividência do Geoffrey Hodson, do Charles Webster, Lede Bitter e da Anne Bessand. Mas ela tinha as experiências próprias dela. Esse livro aqui é legal, porque como tem a doutora Shafika Karagula, que era médica, ela levava a Dora para os hospitais, para que ela, por clarividência, enxergasse bloqueios energéticos nas doenças, bloqueios dos chakras nas doenças. E aí, se tornou uma pesquisa ímpar no tema, para quem gosta de uma referência mais técnica. Esse não é um livro dentro de uma seara espiritualista. Ele é um livro dentro de uma seara mais técnica, com embasamento da parte médica, a parte glandular. É muito importante a parte glândulas conectadas com chakras, sendo que a parte glândulas é com a médica, a doutora Shafika Karagula. Então, um livro de pesquisa excelente. E as imagens que vocês estão vendo aqui na capa são extraídas do livro do Led Bitter, o Chakras, porque a Dora, Dora Van Geltz, ela foi presidente da Sociedade Teosófica. Então, está aí um livro menos conhecido, está esgotado, a editora Pensamento. E aí, é claro, pode se achar em cebo, ou alguém embaixo, aí é com vocês. Dica excelente para curadores, pessoas que gostam de pesquisar, tecnicamente, a parte dos chakras, coisa séria, tá bom? Então, Diego, vamos lá, põe para mim aí. Não, joga para lá. Bom, o outro livro, pelo contrário, já é um livro mais espiritualista, chama-se O Chakras que Falam. Não é um livro tão conhecido, é da editora Arco Baleno, é a autora Sônia Slegowski Ramos, ela é uma aplicadora de rei, que é uma reikiana, ela faz curso de rei, que mora ali na área, perto de Campinas, em Vinhedo. Inclusive, esse livro, ela mandou para mim, e ele está autografado por ela, o livro saiu por volta de 2002, e não é tão comentado, o livro é muito bom. O Chakras que Falam, editor Arco Baleno, Diego já jogou aí para vocês, já colou aí a dica de livro também, esse é mais espiritualista, mais indicado para reikianos, principalmente. Bom, esse aqui é um clássico internacional, publicado na década de 1960, chama-se Kundalini, do Gopi Krishna, da editora Record, a coleção, se eu não me engano, Nova Era. Está esgotado, hoje é difícil de achar, acha fácil na Amazon, em inglês, a edição em português é que está esgotada, mas acha em sebo. Esse livro aqui, o Gopi Krishna, teve um despertar da Kundalini, acidental, e ele passou um sufoco, ele narra todas as sensações que ele tinha de calor no corpo, de desequilíbrio, causadas por um despertar prematuro da Kundalini, e sobre Kundalini eu já falei em outros programas, então está aqui um livro que quem quiser complementar o tema, é uma ótima indicação que eu não havia indicado antes, e é um clássico dessa literatura internacional, está ok? Bom, rapidinho, já passamos os livros, é o seguinte, esse aqui é o meu livro, Falando de Vida Após a Morte, publicado pela editora Luz da Serra, ele tem temas relativos à imortalidade da consciência, e na época, em 2004, mais ou menos, eu publiquei pela editora Madras, o livro esgotou, em 2012, a editora Luz da Serra reeditou, ele esgotou novamente, porque tem textos que ajudam as pessoas que perderam alguém a atravessar a dor da perda e superar e voltar a viver. Eu fiz uma live na terça-feira no Instagram da Luz da Serra, e era sobre o tema do medo da morte e o medo de morrer, a diferença, foi uma live muito legal, se eu conseguir extrair do YouTube, eu coloco aqui, desculpa, do Instagram, eu coloco aqui para vocês mais para frente. E aí, a editora resolveu relançar o livro, essa semana, e como o livro já está pronto, é rapidinho a edição, já para o mês de julho, e eles me pediram mais dois textos novos para botar na reedição, inclusive a capa vai ser diferente, e já vai ser para o finalzinho de julho ou início de agosto. E aí eu aviso a vocês. O que acontece, pode colocar aí, Diego, é que eu escrevi um texto ontem para o livro e eu queria já compartilhar para vocês. Diego, é o texto, peles, peles das estrelas, peles das estrelas, é um texto que eu escrevi ontem, está novinho o texto, Diego vai botar o link aqui, já está postado no site do IPPB, clica no link, já cai direto no texto, mas leiam depois da live, um texto lindo, inédito, para vocês lerem, um texto que fala de pessoas que abominam o racismo, porque todos nós somos da pele da luz e não temos que ficar olhando por da pele de ninguém, isso é um absurdo, ainda mais se for por parte de um estudante da parte espiritual, o racismo é uma doença mental, psíquica, horrorosa mesmo. Então, quem quiser, depois está aí o link para poder pegar o texto. Também postei lá, está novo, um relato de uma saída do corpo minha, Diego, eu vou no fora do corpo pelas esferas, Diego vai colocar o link ali, mais um texto, você clica ali, já cai direto num relato de saída do corpo, onde eu descrevo várias sensações, então ajuda a vocês que estão estudando o tema, tá bom? Então, vamos lá, outra coisa, última dica aqui, por enquanto, teoria dos chakras, Hiroshi Motoyama, eu tinha indicado, lembra, um dos livros principais de chakras, o Hiroshi Motoyama, na segunda parte do livro, ele narra duas saídas do corpo que ocorreram durante a ativação dos chakras, no caso, chakra cardiorrespiratório, chakra coronário, e ele então relata aqui, eu pensei os dois relatos e coloquei num texto só, coloquei no site do IPPB, Diego vai botar o link agora, ativação dos chakras, do Motoyama, saídas do corpo na ativação dos chakras, achou? É um deles que está aí, não, 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 Hiroshi Motoyama, está aí, ativação, saídas do corpo na ativação dos chakras, é um desses aí, achou? Achou. Tá, é que eu separei uma série de links, porque assim, à medida que eu vou explicando, é legal vocês terem os links para depois poder pesquisar e aprofundar, vou fazer assim sempre, para ajudar vocês em seus estudos, tá? Então, tirados os relatos de saídas do corpo desse livro, Diego deve ter acabado de colocar aí, colocou, Diego? Foi, acabou de colar aí agora o link das experiências do Hiroshi Motoyama, é só clicar e cair lá também, então, material de estudo, como se fosse dicas, né, para vocês aprofundarem depois da live ou no tempo de vocês, já está lá, não estou vendo aqui, ele vai entrar, ele vai ver a sequência. Tá, então tá, pode passar ele para lá, tá, e esse aqui eu vou deixar para responder na hora da pergunta, né, que está ali, e esse aqui, eu já coloco ele logo, você marcou ele lá também? Tá, e por último, aí, tá aqui, apareceu aí o material do Motoyama, o link, tá? O Diego, ele está quebrado ali, aquele HTTP, não vai ter problema não? Não, o pessoal clica no link e já entra direto. Já entra direto, tá? Tá, vamos lá. Pessoal, olha, eu coloquei lá em cima para já não colocar perguntas, porque a gente já tem 22 perguntas aqui, que o Diego selecionou logo das primeiras pessoas que entraram. Eu estou vendo um monte de perguntas, não tem como responder, gente, eu já avisei lá em cima, eu só vou responder se houver tempo para isso, tá? Muita gente me pergunta sobre estado vibracional e eu já falei para vocês que eu vou fazer um programa específico no YouTube, não em live, porque eu quero fazer com um telão, imagens que eu vou projetar, histórias que eu vou contar do início desse lance todo, mas toda hora tem alguém perguntando sobre estado vibracional. Gente, não há como eu falar disso aqui numa live. Por quê? Eu poderia explicar, mas seria sem as imagens, a explicação vai ficar pobre e eu quero deixar uma coisa para não deixar dúvida. Então, assim que acabar a pandemia, eu vou voltar a fazer as gravações lá no IPPB do YouTube e vai ter um programa específico de estado vibracional e nessa área tem um livro também da Nancy Trevelato, a esposa do Wagner Legretti, que eu conheço também de muitos anos, é o Estado Vibracional, pesquisas, técnicas e aplicações. É aqui que a Nancy propõe o OV, que vários de vocês conhecem, mas não dá para falar nisso nessas lives de chakras, porque a gente vai extrapolar para um tema que tem várias histórias, envolve a saída do corpo e outras correlações, por isso que é necessário um programa específico, tá? Mas esse é o livro dela, Diego vai botar aí também se alguém quiser pesquisar, a linguagem da Nancy ainda é aproximada da linguagem da conscienciologia do Valdo Vieira, da qual ela participava antes e depois se tornou dissidente, mas ela ainda usa a linguagem, aquela parte toda conscienciológica mais complicada, então tem que avisar isso também que não é uma leitura aberta popular, tá bom? Mas o livro é muito bom. Ok, Diego. Bom, vamos passar agora para os temas que eu selecionei e daqui a pouquinho, se vocês se comportarem, vamos dizer assim, eu separei aqui algumas dicas de visualizações práticas para vocês fazerem trabalhos meditativos, mas eu vou passar isso dependendo do andamento aqui, do que eu for passando e se eu notar que vocês estão prestando atenção, porque às vezes as pessoas ficam conversando no chat, ficam perguntando e não prestam atenção, por isso que elas passam batidas em algumas coisas, então, eu estou aqui com algumas práticas que eu posso sugerir, mas dependendo do andamento e dependendo de vocês também, tá? porque dá trabalho juntar tudo isso, passar, e as pessoas não estão tão interessadas, então, a gente vai passando por cima também, tá? Então, primeiro, algumas explicações, tá? Vamos lá, algumas relativas a perguntas ainda dos dois últimos programas, tá? Vamos lá. dilatações da aura dos ombros por causa da mediunidade. É o seguinte, num dos programas anteriores, eu falei pra vocês sobre balonemã ou balonemé, expressão francesa, pra designar um estado em que a aura humana ou as energias se estufam, né? Parecendo que a pessoa tá crescendo como um balão de gás que vai se inflando, daí a sensação de baloneamento, daí a expressão balonemã ou balonemé, que é mais usada inclusive em estudos de projeção astral que muita gente deitada sente a dilatação. Como eu expliquei em programas anteriores, muitas pessoas que aplicam energia com as mãos sentem, na hora da passagem do fluxo energético, uma espécie de sensação que as mãos estão crescendo, ou seja, o fluxo de energia passando pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos tende a dilatar a aura das mãos dando a sensação de estufamento. Parece que o sensitivo, curador, curadora, tá com duas mãos enormes, mas as mãos físicas estão com o mesmo tamanho que que aconteceu uma dilatação da aura das mãos, um balonemã localizado da aura das mãos. Tá, se isto ocorre na aura das mãos, pode ocorrer com a aura inteira, quando a pessoa está deitada, a parte muscular relaxada, o sistema cardiorrespiratório mais relaxado, as ondas cerebrais mais relaxadas, então a pessoa experimenta quando está deitada, esperando o sono chegar, ou acorda de madrugada num estado alterado, sentindo que ela está estufando, parecendo que ela está crescendo, e aí a pessoa fica apavorada e não sabe o que que faz, porque ela não sabe que é um sintoma normal bioenergético, então este balonemã pode ocorrer localizado nas bocas de algum chakra específico ou na aura inteira. O que que acontece? Pode dilatar a aura do chakra frontal, parecendo que a pessoa está com testão, a aura do coronário, parecendo que ela está com cabeção, a aura peitoral na hora da cura, parecendo que ela está englobando o mundo inteiro dentro do coração dela, e o chacro umbilical dilatando, parece que ela está com a barriga dilatada, quando a barriga física não estufou. O nome disso é balonemã. Pode ser anímico, pode ser mediúnico, pode ser a mescla de ambas as coisas, e pode ter a ver com as saídas do corpo. Quando é anímico, é o relaxamento do próprio campo causando estufamento, é normal. quando é mediúnico, quando uma presença extrafísica vem, aplica energia, e o fluxo dessa energia causa o balonemã no sensitivo, no caso, o médium. E tem o lance anímico-mediúnico quando alguém está trabalhando energeticamente, animicamente, e um mentor mexe com a energia dele no processo, e a mistura de ser anímico-mediúnica causa o balonemã. E tem o balonemã que rola durante o sono, tendendo a ser anímico, porque a causa é o metabolismo e as ondas cerebrais relaxadas. Então, no caso, há uma dilatação que é muito mal explicada, que é a dilatação da aura dos ombros. Especificamente, aonde isto é comum, 90% das vezes, ocorrem com médiums de psicofonia ou de psicografia, onde o mentor faz um acoplamento energético com o campo energético do médium, o espírito não entra no corpo, tá? Eu estou falando a vocês como médium de desobsessão de tantos anos, não há uma entrada na carcaça. É uma conexão mental e psíquica que causa repercussões na fala, na escrita, um acoplamento entre planos de campos energéticos. Então, o mentor espiritual, o espírito comunicante, no caso, ele chega, muitas vezes, por trás e coloca as paramãos, as mãos extrafísicas dele, não na parte física, mas na aura, no duplo energético dos ombros, coloca as mãos mesmo, ou aplica energia ou encosta e aí o que acontece? Vai ocorrer a dilatação dos ombros, logo a seguir rola uma psicografia, porque o campo está mais solto e permite a entrada da energia do espírito nesta soltura ou, no caso, na cabeça para poder chegar no chacalarinho e passar a informação pela psicofonia ou nas mãos também pela psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Então, para alguns de vocês que são médiums e sentem a dilatação, tendem a ser mediúnico, se acostuma, isso é normal, mas pode acontecer também animicamente, por um fator ou outro, da pessoa estar muito relaxada, dilatar, mas sem a presença do mentor, a dilatação, inclusive, vai ser menor, porque quando tem um fluxo de energia externo de um mentor, a dilatação tende a ser maior, tá? E muitos médiuns narram isso e o pessoal não explica, porque talvez não saiba ou porque está muito engessado religiosamente na mediunidade em alguma área e não explica essas sensações que, com o conhecimento delas, deixa os médiuns mais tranquilos para poder trabalhar melhor e fazer o bem que tem que fazer. Então, primeiro ponto, tá? A dilatação da aura dos ombros, acabei de explicar agora, vai tirar dúvida de algum de vocês, tá? Vamos lá. Divisão do frontal na clarividência. Tá? ocorre muitas vezes em fenômenos de clarividência, de pulsação de energia na testa e a pessoa tá de olhos fechados e a tela mental dela abre, ela tá de olhos fechados. A gente enxerga objetos que rebatem luz. Essa luz bate nos objetos, reflete e os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro interpreta as imagens, isso é chamado de visão, vider em latim, vidência, o ato de ver. Quando alguém está vendo psiquicamente, mesmo até com os olhos fechados, então não tá havendo reflexão da luz nesse plano. Quando ela está vendo mentalmente, é o chakra frontal, o responsável por um fenômeno chamado de clarividência que vem do latim claros, que é claro, com a palavra videre do latim que é vidência, clarividência, ver claro, significando que não é o ver normal da vigília que depende da luz refletindo nos objetos, mas um ver para psíquico. Clarividência. Então, aqui na região da testa, em geral, quando a pessoa está de olhos fechados, é como se houvesse uma tela mental onde se projetam várias imagens. Quando o chakra frontal está dilatado para fora, pode ser anímico ou mediúnico também, está dilatado, a sensação é que a tela mental está à frente. Quando está mais recuada, a sensação é que está mais para dentro da cabeça, mas na maioria das vezes a tendência é ver numa tela mental as imagens projetadas à frente. O que ocorre e que confunde muitos clarividentes? É como se o chakra frontal estivesse dividido em duas partes, mas não a divisão clássica à esquerda para um hemisfério e à direita para o outro. À esquerda para o lobo frontal aqui e à direita para o lobo frontal aqui. Essa é a divisão que aparece nos livros de chakras mostrando uma divisão na vertical para mostrar a separação, as bandas do chakra para os dois hemisférios, os dois lobos frontais também. Então, o que ocorre? Às vezes, essa divisão ocorre na metade horizontal e não vertical. Então, como se daqui para baixo a pessoa até de olhos abertos continua vendo as coisas do plano físico. Daqui para cima, com o comitante, ela fica vendo coisas no extrafísico. Se ela fecha os olhos, ela para de ver as coisas aqui, mas continua a outra metade funcionando. Ela abre os olhos, ela vê as coisas aqui e vê ao mesmo tempo algo lá, com o comitante, como se o frontal estivesse funcionando em dois planos ao mesmo tempo. Uma parte ligada ao sentido da visão do plano físico e outra parte funcionando em relação à clarividência e ao plano extrafísico. Muitos sensitivos têm isso e também não sabem explicar. Eu tenho muito isso e é normal. É igual você estar com a sua tela de computador aberta e você abriu dois sites ao mesmo tempo, está dividindo a tela. É possível. Ou, às vezes, sua mente está funcionando aqui e, às vezes, vem baixando uma ideia ao mesmo tempo. igualzinho quando você está num site e está baixando um programa no outro site. Então, o chakra frontal pode funcionar nesses dois níveis e aí alguém desavisado pode achar que está dividindo a consciência. Não divide, está dividindo a percepção do campo visual do chakra frontal. Parte física, parte extrafísica. Então, acho que isso aí clareia bem o tema para vários de vocês. Ok? Até aí, Diego? Vejam, pessoal. se eu posso ter tempo de chegar e explicar, observa bem a vantagem para vocês o tempo de explicação de coisas desse porte que eu estou mostrando. Às vezes, o tempo para responder pergunta tira o tempo de eu chegar e explicar coisas importantes como essa que não tem tanta literatura. Então, vocês ponderem bem o aproveitamento dessas coisas. A gente tem que responder pergunta, mas observa bem qual é a prioridade, estudar ou ficar falando de um sintoma ou outro de forma aleatória. Vocês têm que observar bem para aproveitar o tempo que tem em relação a essas lives. Vamos lá. As pessoas perguntaram se os links que você passou vão ficar disponíveis. Eu vou colocar a relação de todos no comentário. Seguinte, o Diego está me dizendo que ele vai pegar toda a relação dos livros e os links colocados aqui dos textos ele vai colocar nos comentários ali para ficar fixado e aí é só você procurar lá. Diego vai abrir, é só clicar em cima e depois ler o material. Eu tenho uma grande preocupação pessoal em fornecer material didático para as pessoas. Por isso estou passando esses links. Corre atrás, estuda um pouco, aproveita essas chances e tira coisas positivas. Por exemplo, a quarentena é horrível. A gente não pode trabalhar, não pode abraçar quem a gente gosta, não pode ver os amigos, não pode ir em um parque e pegar uma coisa de natureza, um sol. É horrível ficar em prisão domiciliar praticamente como nós estamos. É o lado ruim, fora o risco da doença, as pessoas que estão perdendo entes queridos, tudo isso é muito complicado. Mas a gente tem que tirar a lição de cada coisa. E se tem uma coisa boa que rola durante a pandemia, são estudos. As pessoas podem estudar mais, ter um pouco mais de tempo, podem escutar mais músicas legais dentro do gênero que ela gostar mais e em lugar de reclamar da situação, ela pode falar, puxa, essa situação ruim acabou abrindo espaço para alguma coisa boa chegar, como ampliar os horizontes em qualquer campo que você for estudar, com qualquer pessoa ou estudo que você quiser. Vamos lá. Rachadura luminosa. Existe uma sensação, pessoal, que muita gente sente e não tem literatura sobre isso. Se tiver, é uma coisinha num livro ou outro, mas não tem algo específico. Eu tive, ao longo dos anos, muita vontade de escrever um livro sobre chakras e outra coisa, mas o tema está tão batido que passaria batido, embora as informações que eu tenho, elas peguem diversas fontes, elas juntem e eu tiro muito do que eu sinto, mas eu também somo com o que os outros sentem para ter uma média para poder explicar isso em aberto. A gente não pode ficar só com a própria experiência, observa dos outros e tira uma média. Agora, o que guia a gente? O que a gente sente, o que a gente vai observando e os padrões que vão se apresentando. Então, muita gente sente uma sensação como se tivesse uma rachadura na cabeça, a pessoa chega a passar a mão aqui, chega a doer aqui, mas ela não tomou impacto nenhum aqui para causar dor, nítida sensação de formigamento ou queimação atravessando como se houvesse uma valinha energética e, por clarividência, o que eu vejo? Literalmente, como se fosse uma valeta luminosa atravessando a cabeça até esse ponto. De trás para cá, quando eu vejo essa luminosidade douradinha ou amarela clarinha, eu sei que aquela pessoa tem um desenvolvimento parapsíquico ou espiritual no chakra coronário. Ela tem um potencial a ser desenvolvido, há alguma coisa boa a explorar e desenvolver para a melhoria dela. Há um caminho legal ali, aquela luz, ela traz do plano espiritual para cá, já tinha isso antes de reencarnar nos chakras astrais, os para-chakras. Estando encarnado, aquilo se reflete nesta luminosidade. Então, alguém, uma presença extrafísica, nunca viu, por exemplo, o Diego. Essa presença, olha para o Diego, se ele vê uma rachadura luminosa na cabeça do Diego, ele sabe que o Diego mexe com temas espirituais, porque aquilo ali revela isso, já mexia antes dele reencarnar cá embaixo. Então, esse é um dado precioso para vocês. Agora, tem um lado negativo, porque a energia não é boa ou ruim, depende do uso. Se a valetinha energética, e quando eu falo valeta, tem uma forma de falar, de ver, não é que tem uma valinha aqui, mas é o que parece uma rachadura no chakra coronário. Quando essa espécie de valetinha energética no duplo do chakra coronário está cinzenta ou amarronzada, são duas possibilidades. Problemas mentais muito sérios, não há energia no alto da cabeça, no campo das ideias, está intoxicado. ou, em muitos casos, uma presença extrafísica, assediadora, obsessora, que canalizou a energia pesada, que está aqui dentro, causando bloqueios energéticos no pensamento das pessoas, no seu discernimento. Então, é algo que eu não sei se tem em algum livro, talvez vocês já tenham sentido, a sensação de rachadura. Sempre que vocês sentirem, normalmente é positiva, porque a pessoa que tem a rachadura cinzenta, ela não sente nada, ela está travada. Se você sente formigamento no alto da cabeça, calor, sensação de eletrificação, e a sensação como se alguém botasse as mãos no seu cabelo e o couro cabeludo arrepiasse, é o chakra coronário. Fica contente. E esse é um sintoma que ocorre muito com curadores de áreas variadas e também com médiums de filosofias e doutrinas diferentes. Faz parte dos fenômenos parapsíquicos. E eu vi que tem um rapaz ali que perguntou sobre sinalética, que é uma expressão que era usada pelo Valdo Vieira, que, na verdade, a expressão usada antes na área espírita era sinais anímicos mediúnicos, o Valdo Vieira passou a chamar de sinalética, que seriam sensações bioenergéticas que evidenciam alguns mecanismos das energias correndo pelo sistema. E eu até pensei em fazer um livro desse também, mas o interesse por temas assim não é tão grande fora de estudantes que aprofundam mais. São livros que a gente gastaria um tempo muito grande e não teria a circulação deles. Por isso que a opção de ter uma live, um programa, eu posso clarear algumas dessas coisas de sinalética. Se vocês olharem os programas anteriores, eu venho falando de sinalética, de sintomas bioenergéticos. E o Valdo Vieira, com o qual trabalhei durante a década de 80, lentamente, ele foi tirando da parte do estudo dele toda a parte espiritual e mediúnica que ele não queria mexer. Então ficou só aquela história de sinalética mais anímica que o pessoal mais recente da conscienciologia pegou essa época. Mas a sinalética, em parte, ela é mediúnica por presença de mentores. E ela ocorre mais com médiums do que com sensitivos anímicos. E ela pode ocorrer quando há movimentações bioenergéticas. São movimentações normais e sinais energéticos normais. Vamos lá. O que mais? Tá. chakras nas pernas e nos pés, tá? Nós temos chakras secundários, pessoal, nos joelhos, atrás dos joelhos. Tem chakras secundários no meio da batata da perna. Chakras secundários nos tornozelos. Chakras nas plantas dos pés, bem no meio da planta do pé tem um. Nas pontas dos dedos e no calcânio, no calcanhar, tem um chakra muito forte que é secundário do chakra plantar. Vamos chamar assim. Esses chakras têm uma importância. Eles são pré-kundalínicos. A energia da terra entra por eles, flui pelos canais das pernas até chegar na base da coluna e aí fluir pelo canal sushuna, né? Equilibrado pela descida de ida e pingala os nadis que eu já expliquei em programas anteriores. Então, esses chakras às vezes estão muito ativados em sensitivos, médiums e curadores que sentem calor nos pés. É normal, gente, tá? Formigamento nos pés, baloneman nos pés, tudo isto natural e muita gente se apavora de uma maneira incrível porque ninguém explicou pra elas. Mais a mulher tem coisas nas pernas do que os homens porque a mulher tem o útero que o homem não tem. Então, a mulher passa por metamorfoses mensais que o homem não passa como a TPM, como o período menstrual e aí, como não há a gravidez, a natureza vai devolver a energia pra fora pelo fluxo menstrual e também a sobra pelas plantas dos pés de volta pra terra. Então, a sensibilidade de uma mulher é maior do que um homem na maioria das vezes, embora tenha exceções. Então, se acostumem com essa sensação de formigamento, choques nas pernas, calor, a mesma coisa que rola nas mãos pode rolar nas plantas dos pés. E essa sensação do calcânio, eu vou, hoje, porque já tem muita pergunta, não vou explorar isso, no próximo programa, você me lembra, Diego? Eu vou contar uma experiência que uma vez eu contei lá na rádio, no programa, eu tô lá na rádio desde 1999, são 22 anos, então, o que que acontece? Eu contei muitas coisas ao longo dos anos e eu contei por alto uma experiência de um preto velho que ativou a Kundalini comigo através dos dois chakras dos calcanhares, dentro da fraternidade André Luiz no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Eu tinha anotado aqui, mas eu vou contar esse caso semana que vem, tá? Semana que vem, não, talvez daqui a 15 dias quando eu puder fazer outra live, porque se eu contar hoje não vai sobrar tempo para responder as perguntas. Esse que é o problema de muita pergunta, eu acabo não expondo tanto quanto poderia, tá? Mas de qualquer forma virá num outro mais à frente. E também tem um material que me perguntaram sobre as chakites dos chakras, as chamadas daknis, muito faladas do Tantra e Yoga. Também no próximo programa eu vou abordar isso com mais detalhes para vocês, tá? Tem também uma pergunta que hoje aqui não vai caber devido à quantidade de coisa para passar, que é sobre o tridente do Shiva. Lembram? As três gunas, Tamra, Rajas e Sattva. Tem uma prática que eu posso mostrar para vocês sobre isso, mas eu não quero passar hoje para não embolar com a outra prática que eu vou mostrar já já, tá? Programa que vem, então já estou deixando alguns pontos alinhavados para a semana que vem. na semana que vem eu estarei em Curitiba trabalhando pela revista UFO, da onde eu sou um dos consultores há muitos anos, eu vou fazer um curso virtual no sábado, né? Então viajarei para lá na sexta e vou voltar no domingo. Então, uma outra live só daqui a 15 dias, tá? Sem ser a sexta que vem a outra, a parte 10, aí eu passo essa parte que eu estou mencionando para vocês. Tá? O espichamento do chakra coronário, tá? Como eu falei, o baloneman, ele nem sempre ele é expansivo, ele pode ser em forma de tubo, como se o chakra coronário espichasse em linha reta para cima. Qual é a sensação que vai dar? Que tem uma linha de energia entre a pessoa e algo acima. Esse algo acima pode ser um mentor, pode ser outro plano, pode ser uma forma mental, pode ser, mas algo está ligando a ela, o chakra coronário carrega a percepção dela para centímetros para fora, e aí ela pode pescar informações de outros planos e diversas possibilidades. Então, o baloneman do chakra coronário pode dar dilatação, cabeção, pode ser em linha reta para cima, pode dar rachadura, que eu já tinha comentado, formigamento, tá? O chakra da base da nuca também pode causar algumas repercussões e também pode acontecer de na hora do chakra coronário se soltar um pouquinho para cima, toda a percepção da pessoa vai ficar aqui. Então, ela vai ter a sensação que metade dela está aqui e a outra metade está para fora, numa espécie de saída do corpo parcial, mas ela não saiu do corpo, foi o chakra coronário que se pichou um pouco para cima, assim como o das mãos pode se pichar e a pessoa parecer que está com duas mãos grandes. Então, nesta hora, a pessoa fala, metade de mim está flutuando ali e metade está aqui. Ela não saiu do corpo, pessoal, foi a dilatação do chakra coronário, não duplicou corpos, duplicou a percepção visual, parte aqui, e parte lá. Esse dado é muito importante porque muita gente confunde e acha que isso é uma projeção astral. Não é. Isso é um esticamento do chakra para cima. Por isso que é importante estudar toda essa área e correlacioná-las. deixa eu passar para vocês agora algumas práticas, tá? Anotem aí para vocês não se perderem, tá? Estou vendo uma live com exposição e outra só para responder as perguntas. O Antônio Carvalhal. Ô Antônio, eu já fiz isso, eu já fiz live só de pergunta e live não funciona, tá? Então, eu preferi fazer desse jeito. Parte eu exponho, outra parte eu respondo. Porque eu fiz várias só de pergunta e resposta. Não rende porque as pessoas ficam perguntando as mesmas coisas e perguntando tudo que já foi falado antes e não permite que eu aprofunde os temas. Então, por isso que eu estou fazendo mesclado que inclusive foi o método que a maioria das pessoas que está frequentando essas lives achou o melhor. Metade eu explico, outra metade eu respondo perguntas, tá? Mas a explicação ela é mais importante do que as perguntas. Porque as perguntas vão muito no pessoal de alguém. Enquanto que a explicação ela vai no geral e ajuda todo mundo. Mas a gente tem que equilibrar as duas coisas e vamos levando, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês estão lembrados que num dos programas eu falei dos elementos dos chakras dentro da cultura hindu, né? Os elementos em sânscrito são chamados butas ou tamatras. Os cinco elementos. Pritiv, que é a terra. Apas, que é a água. Terras, que é o fogo. Vayu, que é o ar. Yakashi, que é o éper. Tudo aquilo acima da atmosfera já chegando ao espaço sideral. Os hindus, então, pegaram cinco butas ou tamatras ou elementos também chamados de tátuas em algumas linhas ocultistas e correlacionaram com os chakras. Então, por exemplo, o elemento terra é representado por um quadrado. Está ligado ao chakra da base da coluna. Nos iantras dos chakras você vai ver um quadrado ali e as divindades hindus lá dentro, que é uma espécie de misticismo yogi, um simbolismo que alguém de fora da área não sabe interpretar. Já o chakra genitulinário no baixo ventre está associado ao elemento água. O símbolo é uma meia lua. E no último programa eu comentei sobre os animais desses elementos e os chakras. O chakra umbilical, chamado em sânscrito manicura é o elemento fogo. É um triângulo para baixo. O chakra é anahat ou anahata o chakra cardiorrespiratório o elemento é vayu o ar o símbolo é uma estrela de seis pontas. Por favor, não confundir com a estrela prânica que tem cinco. A estrela de seis pontas tem outro significado que está associada ao elemento ar na área peitoral. E o chakra larínge o vixudo em sânscrito o purificador está associado ao akash o éter que é tudo aquilo que é mais sutil e o símbolo normalmente é uma esfera com um triângulo dentro ou uma esfera repetindo a meia lua que estava no gênito urinário. Então, como são cinco elementos você trabalha isso da base da coluna até o chakra laríngeo. Os dois de cima frontal e coronário estão ligados diretamente à mente acima dos elementos. Por isso, não há conexão de elementos nem dos animais representativos aos elementos aos dois chakras da cabeça. O animal da base da coluna é um elefante com sete trombas chamado araivata não confundir com o deus Ganesha. É o elefante o animal terra. O animal ligado à água é o crocodilo no chakra geniturinário. Outrora era um anfíbio chamado makara que com o tempo entrou em extinção e os hindus colocaram no lugar o crocodilo. O elemento fogo na barriga é o carneiro que eu já expliquei em outros programas. Eu estou explicando novamente para facilitar o exercício. O chakra cardiospiratório é um antílope um ser um animal gentil herbívoro. E o chakra laríngeo novamente repete o elefante agora com uma tromba porque ele tinha sete trombas embaixo à medida que foi ascendendo da terra que é o mais denso até o éter que é o espaço ele foi largando as outras trombas ou seja largando densidade largando defeitos largando tudo aquilo que o prendia buscando aqui a conexão que vai expandir a consciência no chakra de cima então são simbolismos yogis que a gente pode considerar assim certa vez um grupo de mentores ligados à antiga Grécia e também à iniciação egípcia ou seja mentores ligados mais à parte ocultista ocidental a parte hermética clássica me passaram visualizações para os cinco chakras da base até aqui considerando os cinco elementos essa abordagem hermética e esse grupo se chama círculo de luz é o nome que eles próprios se dão e eles me passaram isso eu cheguei a passar para alguns grupos nossos aqui em São Paulo e pela primeira vez eu vou falar isso aqui em aberto tá pessoal anotem porque poderá ser útil para vocês e outra coisa sempre que tiver uma prática uma indicação pode funcionar para um e não para o outro as pessoas não são iguais elas não têm temperamentos iguais uma é mais auditiva a outra é mais tátil a outra é mais visual uma é mais imaginativa a outra não e daí por diante determinada pessoa morre de medo das coisas tá travada ela vai fazer não vai dar certo a outra tá doida para acontecer algo siderada né ansiosa e também não vai rolar nada então é o ponto de equilíbrio de cada um e exercícios podem funcionar para uns e não para outros dependendo do caso vocês precisam achar o que faz bem para vocês por isso é importante estudar de tudo ter uma visão universalista e ir pegando pontos que se afinizem com a própria pessoa e esses pontos nunca serão os mesmos de outras pessoas por isso a gente precisa de uma visão mais larga e entender que cada um tem sua maneira de ser seu caminho sua tendência e o importante é se ela está avançando se está melhorando o caráter dela melhorando os pensamentos os sentimentos e as energias dela se não houver melhoria nesses estudos não adianta nada pessoal não adianta nada estudar nada disso se não for para ser feliz se não for para melhorar para tornar sua consciência melhor mas eu não estou falando para virar anjo ninguém vai virar anjo nem mestre de nada somos nós mesmos melhorados dia a dia num processo inteligente e evolutivo então para o elemento terra tá a sugestão é a seguinte os ocultistas usavam o símbolo de uma lajota uma lajota uma lajota onde a pessoa coloca os pés por exemplo lajota é um termo exato de construção usado na maçonaria por exemplo então se fala assim coloca essa lajota aí quer dizer para aterrar fundamentar algo então em frente aos locais iniciáticos tinha uma lajota né em alto relevo com um determinado símbolo daquela ordem e antes do candidato entrar para a iniciação ele tinha que parar em cima da lajota e rezar o grande arquiteto do universo o grande espírito todo o nome que você quiser chamar e lembrando que erguer os pensamentos para cima está com os pés bem calcados na terra porque uma árvore só consegue ir para cima se ela estiver bem enraizada então a lajota não era a lajota em si mas o que ela representava não adianta tentar ir para cima sentar calçado e esse é o erro de um muito estudante espiritual que é muito ir para o lado de lá sem base nenhuma para calçar a viagem dela por isso que esse tipo de estudo tem que ser algo sério isso não é uma brincadeira mística porque muita gente quebra a cara por isso isso é algo sério para ir para cima você está bem cimentado e bem encaixado aqui e não adianta valorizar a vida espiritual e não valorizar a vida humana cá embaixo o ponto certo é de equilíbrio em tudo então o que vocês podem visualizar é importante essa dica imagina mentalmente embaixo dos seus pés uma lajota energética como se fosse um retângulo de cimento uma lajota e no meio da lajota o símbolo do infinito sabe o que parece um oito deitado brilhante um oito deitado um infinito numa lajota e seus pés em cima e você durante cinco minutos concentra nesta luz imaginando que a lajota está bem acesa e que seus pés estão encaixados nela e que você está em pleno equilíbrio em relação à mãe terra ao planeta não é o apego à terra mas em relação à sua encarnação o chakra básico é terra então precisamos estar harmonizados com o chakra que dá origem ao nosso corpo que é músculo sangue carne ossos o chakra básico condensou esse corpo o chakra sexual deu start na gravidez líquidos fluidos mas quem engrossou o corpo foi o chakra da base então se vocês não estão se sentindo ligados à vida está perdendo o gosto de viver faz essa prática da lajota por favor principalmente vocês estudantes espirituais avoadinhos vamos falar claro que não querem saber de responsabilidade na matéria querem só ficar fugindo por lá de lá não aterramento sadio que não vai tirar a tua espiritualidade é pra você não perder o pé no chão aqui embaixo esses estudos pessoal são coisas muito sérias então lajota o símbolo do infinito experimenta agora alguém que se estivesse sentindo equilibrado não faça isso se estivesse sentindo que está bem mas algumas pessoas estão se sentindo desconectadas da vida carnal a vida física faça isso um pouquinho todo dia e observa que isso vai deixar você mais estabilizado está bem explicado está dando para entender direitinho o Diego aqui ele não é meu personal trainer ele é o meu personal personal youtuber seria isso elemento água no chakra geniturinário essa prática é excepcional pessoal muitas pessoas têm sonhos com água quando estão em turbulência emocional indecisas ou passando crises emocionais sonha com maremoto a psicologia inclusive explica isso tem amigos que são psicólogos que falam claramente sonhou com água é alguma movimentação emocional da pessoa as águas representam as emoções aqui também nós estamos falando do chakra geniturinário a sexualidade a conexão da pessoa com outra ou com outras sei lá e de repente isso possa estar atrapalhando ela desequilibrada para mais ou para menos não sei então pode ajudar quando a pessoa tiver muito lembra rajásica agitada lembram das três gunas rajas tamas e sátiva rajásica agitada não tem hora que você fala se eu estou pensando muito não consigo parar de pensar faça essa prática aqui que é uma prática que os chineses falaram desloca para o tantien inferior vem pra cá o japonês chamaria de hara lembra? então o que você faz de olhos fechados tenta visualizar em frente é claro que a visualização vai ser pelo frontal mas tenta imaginar a imagem mental em frente ao ventre um lago plácido gente bem tranquilo plácido imagina utilização da imaginação para visualização um lago plácido tranquilo todo dia cinco minutinhos faça isso aí você vai ver que isso ajuda a estabilizar no início alguém que está muito irritado até a visão de um lago é capaz de irritar alguém que está destrambelhado alguém que está muito arajásico você fala meditar ela te dá um tapa porque ela está arajásica demais ela não consegue parar mas o problema é dela não é seu então o que você faz? relaxa um lago plástico a linha do horizonte se você quiser acrescentar um dado a mais e aí eu tiro isso dos ensinamentos iogues e num dos programas da Rádio Mundial Viagem Espiritual entre janeiro e março eu não me lembro eu ensinei a prática do Ramsa porque em sânscrito o cisne branco de Brahma é Ramsa ou Paramahansa daí chamar os grandes mestres de Paramahansa cisnes divinos então neste lago plástico se você puder imaginar de frente a você um cisne isto também pode acrescentar muita coisa legal na visualização mas a imagem de um lago plástico por alguns minutos faz com que as ondas cerebrais saiam do padrão de ondas beta e vão para ondas alfa com maior tranquilidade a pessoa se sente melhor tá bom? terceiro elemento fogo tá? isso aqui me foi dado por um desses mentores do círculo de luz chacra umbilical também um ponto de agitação danada né? uma quintura as emoções mais densas estourando ali o pobrezinho do chacra não tem culpa porque muito estudante espiritual fica acusando o chacra umbilical de ser o problema não o problema é a mente que cria seu desequilíbrio emocional que se reflete no chacra frontal que paga o preço de ter um espírito atormentado dentro do corpo jogando carga pesada que vai se refletir ali e causar bolos energéticos tá? então os chacras não são bons nem ruins eles refletem aquilo que a gente é então uma coisa que pode acalmar suas emoções que normalmente é associada ao chacra cardíaco tá? é a cor rosada seja o rosa clarinha ou rosa mais vívida visualiza uma esfera de energia cor de rosa pairando alguns centímetros na frente do seu chacra umbilical tá? e durante alguns instantes tenta imaginar que você está dentro do umbigo calmamente observando essa energia cor de rosa esta esfera não é um recorte mental algo parado morto mas uma esfera viva cor de rosa um rosa suave mergulha seu chacra umbilical conecta ele com essa luz cor de rosa nessa esfera isso tem o poder de acalmar emoções turbulentas mais quentes diferentes das emoções relativas a relacionamentos na sexualidade do de baixo aqui a parte emocional mais carregada de raivinha picuinha essas coisinhas que todos nós temos e que a gente precisa trabalhar em cima pra lentamente ir transformando quarto elemento ar vaiu insântico também tudo isso dado a mim por um dos mentores sabe gente eu recebo muita coisa e muita gente me cobra prática eu passo as práticas quando eu tenho intuição vontade nunca quando as pessoas me cobram se vocês me cobrarem coisa eu não passo nada se você não cobra nada eu te passo tudo a questão toda é qual é o interesse da pessoa isso não é uma brincadeira mística então eu posso passar diversas coisas dentro de um ponto de equilíbrio e sempre chamando pra responsabilidade nunca de sacanagem nunca de brincadeira isso é muito sério e é grande a responsabilidade das pessoas que veiculam informação nessa área e eu tomo muito cuidado pra ser coerente equilibrado e positivo no que eu tô passando tá bom elemento A uma pirâmide imagina em frente ao seu peito uma pirâmide feita de energia não é um triângulo não é uma pirâmide vazada é uma pirâmide tridimensional tá uma pirâmide mesmo só que ela é transparente criada pela sua energia sua visualização em frente dentro da pirâmide é como se existisse um ecossistema dentro dela o que você imagina um céu azul clarinho sem nuvens o sol um céu de um dia de primavera lindo né pode imaginar flores embaixo dentro apenas da pirâmide que você criou um ecossistema natural céu tudo cinco minutinhos imaginando que você está neste ambiente mentalizado consciente dentro dele isso dá um refresco na parte do chacra cardíaco descansa os sentimentos da gente estabiliza um pouco essa parte tá e finalmente o éter no chacra da garganta o akashi tá outra pirâmide igualzinha a anterior só que em frente agora ao chacra da garganta sendo que o ecossistema dentro dela criado pela sua mente é um dia de chuva imagina um céu cheio de nuvens carregada de chuva né o céu da tarde por exemplo a chuva caindo somente dentro da imagem da pirâmide e raios importante a ideia de raios caindo porque dá ideia na mente de luzes que atravessam a escuridão mental e isso dá um efeito excepcional para o chacra da garganta para médios de psicofonia onde o chacra da garganta às vezes fica muito sujo por causa do contato com entidades nas sessões de desobsessão para receber ajuda sabe aquelas sessões uma entidade doente lá recebe uma ajuda quando ela sai o pobrezinho do mentor espiritual tem que vir para dar um passe a copa no médium dá um passe para limpar porque o médium não limpa se o chacra é dele deixa o guia cuidar do doente extrafísico e você mesmo limpa ou depois faça essa prática quando acabar a reunião para estabilizar para você voltar ao seu cotidiano então são cinco dicas de visualização usando os elementos passadas a mim pelo pessoal do Círculo da Luz um grupo de mentores muito respeitosos muito bacanas que me deram esse presente há muitos anos e eu tive intuição de repassar isso em aberto pela primeira vez hoje para vocês então feito tudo isso Diego selecionou 22 perguntas as primeiras que entraram no chat para uma questão de justiça as pessoas que entraram antes foram perguntando e o Diego não selecionou coisas fora do tempo senão a gente vai não tem como selecionou perguntas pertinentes a chacras e bioenergia como a gente tem feito nos programas anteriores agora já são 20h55 praticamente falando uma hora e outra gente cansa ficar falando também é tudo isso é diferente uma aula presencial que eu prefiro você tem uma imagem você está em pé movimenta energia você está de olho no olho com as pessoas dentro de uma sala apropriada com uma energia aqui a gente está quebrando um galho devido à situação momentânea mas não fiquem naquela história do virtual aí vou desenvolver isso tem que ser algo personalizado de frente para você sentir e eu sei para os que moram longe como é difícil mas o que eu posso fazer eu moro aqui em São Paulo sou do Rio os meus amigos do Rio me cobram poxa você foi para São Paulo estou aqui há 30 anos por que você foi para São Paulo a vida me trouxe para cá eu vim trabalhar e acabei ficando eu moro aqui eu não tenho como desdobrar outros caras para fazer isso e nem ficar treinando discípulos artificialmente que não viveram aquilo para poder treinar os outros como muita gente faz eu não estou preocupado com expansão de núcleo disso eu estou preocupado em fazer direitinho o que tem que fazer que é trabalhar o esclarecimento e assistência espiritual e é isso que eu venho fazer nesses anos todos e bem dedicado ao que eu estou fazendo tá bom? então o Diego vai me fazer as perguntas eu vou responder aqui ele selecionou quatro ou cinco que sobraram do programa anterior que foi o oitavo hoje é o nono tá? e aí eu vou responder se der tempo a gente dá uma olhadinha responde alguma coisa se der se não der vocês me perdoem não tem como a gente responder tudinho e eu falei no último programa que de ataques de hackers e tal a nível pessoal inclusive com ameaça isso não me incomoda não gente eu já trabalho com um público há muitos anos eu estou acostumado com uma série de coisas religioso dizendo que eu estou com o diabo espiritualistas me ameaçando de karma porque eu estaria falando muito vocês não imaginam o que a gente escuta de bastidores e entidades que vem atacar por causa desse trabalho gente que às vezes entra no chat ou nos comentários dos programas do youtube de ironia de sacanagem gente materialista gente presa na religião x ou y então isso aí já é o esperado o problema todo é eu receber e-mails ou coisas tipo assim você está me perseguindo você nunca me responde minha pergunta por que você não respondeu tudo a cobrança aqui de pergunta e isso aí não tem lógica isso aí aborrece realmente porque eu estou respondendo bastante coisa aqui então esse tipo de cobrança eu acho que não funciona e é claro se ficar um tipo de cobrança dessa eu paro de fazer porque poxa não tem a menor lógica né pessoal está aberto passando informação e ao mesmo tempo sendo cobrado um monte de coisa que não tem não tem nexo tá bom então vamos lá são as quatro primeiras perguntas bom está dando para ouvir a voz do Diego gente quando ele faz a pergunta por favor eu vou fazer a pergunta alta a primeira pergunta é da Thales Sanches algumas vezes quando vou meditar ou fazer prece eu sinto como se tivesse uma linha puxando minha cabeça para cima o que poderia ser Thales Sanches Thales Sanches eu acabei de responder isso durante a exposição que é o chakra coronário espichado para cima está respondida legal vamos lá Marcão Molinar sinto como um colar no pescoço na hora da meditação o que seria essa energia tá depende se for mediúnico uma presença de um mentor que na hora a energia dele está atuando sobre seus chakras nos ombros a dilatação que eu estava falando e tem dois chakras secundários nas laterais do pescoço além das mandíbulas que eu já falei em programas anteriores tá então às vezes esses chakras não estão totalmente abertos dá a sensação de um colar sabe aquela estola que um sacerdote católico usa a sensação que a pessoa está com uma estola na verdade são os dois chakras dos lados do pescoço que precisam ativar e o chakra da garganta que é o principal então estimula um pouquinho aqui tá essa ideia da pirâmide com os raios e a chuva caindo dentro seria ótimo agora procura pulsar luz também nas laterais do pescoço porque vai lentamente criar o balone emã para você sentir mais leve e mais confortável Bárbara Regina no momento de doação de energia ou algum trabalho espiritual sinto muito calor no rosto peito e costas chega a pingar suor isso é normal? Bárbara isso é hiper normal fica feliz na hora que a pessoa está exteriorizando energia é muito calor os poros abrem e para cada poro tem um micro chakra então acaba fluindo uma energia notadamente no rosto eu sinto muito isso também os lados aqui da área peitoral o meio das costas as palmas das mãos plantas dos pés o chakra da base de uma mulher funciona muito também dá muito calor se acostuma é normal esse fluxo da energia dar esse calor Meire Feliciano Wagner após a prática de Kriyoga sinto muito calafrio e frio o que seria isso? Meire Feliciano a prática da Kriyoga ela não falou qual prática de Kriyoga é o que ela está fazendo específico então todas as áreas de Yoga tem suas Kriyas a palavra Kriya K-R-Y-A Kriya significa uma ação se em Sanskrit a gente usar a palavra Karma Karma significa ação e toda ação gera uma reação ok mas se a gente falar uma ação de purificação e não uma ação aleatória uma ação de limpeza isso em Yoga é chamado Kriya então todas as linhas de Yoga tem os seus Kriyas seus métodos de limpeza entretanto existe uma linha de Yoga chamada Kriya Yoga que é aquela revelada pelo Paramahansa Yogananda no livro Autobiografia de um Yogi a Kriyoga vindo lá da Estrela Prânica do Krishna depois Babaji Lahiri Mahasai Yukteswar Yogananda e tanta gente então eu não sei qual é a Kriya que ela está falando se é um dos Kriyas de alguma linha de Yoga de limpeza ou se é uma prática de Kriyoga qual seria ativação do olho espiritual pontos na coluna respiratória ou Hangzhou alguma coisa ela não explicou agora se ela está sentindo o frio e calafrio o metabolismo está descendo aí tem que ver se isso é saudável ou não porque se a pessoa perde energia a tendência é esfriar não esquentar esfriar agora o calafrio é uma sinalética energética alguma coisa no duplo está vibrando isso pode ser positivo mas como ela não especificou eu não tenho como especificar uma resposta agora começando as perguntas da live de hoje Rosilessa professor Wagner estou recitando todos os dias o Sutra do Lotus na intenção dos meus antepassados falecidos me disseram que isso os ajudaria caso não estivessem bem isso é verdade ou faz mal? qual o nome dela? é Rosilessa olha o Sutra do Lotus Rosilessa é lindíssimo dentro do budismo tá ele é muito utilizado para emanar vibrações a favor das pessoas que já passaram nesse sentido é muito positivo mas o que você pode fazer? não fica presa a ideia dos seus antepassados porque tecnicamente qual é a nossa origem comum? a luz o todo que está em tudo então podemos reencarnar e naquele momento estarmos ligados a um grupo familiar alguns deles partem a gente fica a gente chama de antepassado mas e os outros de outras vidas em outras culturas em outras famílias? então e sendo que antepassados lá atrás podemos ser alguns de nós em outra vida e agora estamos de volta às vezes no mesmo núcleo de alguma forma então na hora de emanar o Sutra não pensa só nos seus familiares pensa na humanidade inteira nos familiares dos outros também que na verdade também são seus amplia isso não fica dentro do terreno da família não amplia isso para a família maior que é a humanidade e toda a existência e o Sutra do Lótis é muito maravilhoso o Avalokitesuara dá um banho o Bodhisattva da compaixão no Sutra do Lótis então eu gosto muito tem muitas canções do Sutra do Lótis que vocês podem encontrar no Youtube procura o nome dela é Bárbara? Rosilessa Rosilessa procura no Youtube uma artista chamada Aimi Oi põe o nome dela ali é I-M-E-E-O-O-I Aimi Oi I-M de Maria dois S Aimi I-M-E-E I-O-O-I Aimi Oi separado essa artista é uma vocalista da Malásia ela é originária de lá então ela é malaya ela viaja o mundo inteiro ela talvez seja a grande vocalista mundial de mantras de todas as tradições orientais ela canta mantras do hinduísmo do budismo do taoísmo é fantástica e ela tem o Sutra do Lótis que ela canta que eu acho espetacular então procura entra lá Aimi Oi coloca Sutra do Lótis você vai ver a versão dela linda e que tal ouvir isso na hora de fazer o Sutra do Lótis a favor de todo mundo amplia isso daí sempre com um sentimento maior é bem legal o que mais? tem bastante material dela no Youtube Luiz Gomes Wagner às vezes quando me deito e relaxo sinto as energias vibrando mesmo sem ter feito qualquer prática energética anterior isso seria o estado vibracional espontâneo? o nome dele? Luiz Gomes Luiz estado vibracional espontâneo o estado vibracional ele tem dois tipos o estado vibracional que ocorre durante o relaxamento durante o sono que é o que leva às saídas do corpo e o estado vibracional feito na vigília para autodefesa ou desintoxicação energética são dois tipos e como eu já falei eu vou falar do estado vibracional num programa específico quando for ocasião agora se você quiser estudar estado vibracional este com você deitado espontâneo leia o livro Viagens Fora do Corpo Journey Out of the Body do Robert Alan Monroe que é um clássico da literatura de projeção astral Viagens Fora do Corpo é coleção Nova Aérea editora Record está esgotado mas você acha em cima ou pode achar para baixar em algum lugar vá direto dos capítulos 15 e 16 foi ali em 1971 quando Robert Monroe lançou o livro que pela primeira vez surgiu a expressão estado vibracional para estas vibrações que antecedem as saídas do corpo e aí outros autores vieram depois e passaram a usar também a expressão estado vibracional na área de saídas do corpo até que em 1982 o Valdo Vieira falou de um outro estado vibracional que era autodefensivo na vigília anímico e mediúnico energético para desintoxicação de energia e uma série de fundamentos que não tinha a ver com a saída do corpo então são dois estados vibracionais o que você está experimentando é esse espontâneo capítulos 15 e 16 livro Viagens Fora do Corpo 1971 original no Brasil saiu em 1980 Robert Alan Monroe para você ir lá e conferir e outra coisa gente vamos conferir as informações filtra tudo não precisa acreditar em nada que eu estou falando não corre atrás de informação compara e faz o seu posicionamento em cima do que você achar que é justo correto e embasado nickname AS é verdade que aqueles que andam contando aos outros tudo o que vem e ouve fracassam nesses estudos pois as portas dos mundos superiores se fecham para eles o livro amarelo de Samael eu tinha eu peguei hoje um dos livros do Samael que eu já vou mostrar ali e aí como tinha essa pergunta eu já tinha visto antes eu separei esse aqui é o livro que ele cita o livro amarelo manual prático para formar Aratz e Budas eu tenho muita literatura da Gnose do Samael Alnoel acontece que o Samael viveu nas décadas de 50 e 60 do século 20 a visão dele ainda era aquela coisa esotérica em grego quando você quer falar de algo secreto você usa a palavra esô e-s-o para dentro guardado daí a expressão esotérico quando algo está aberto revelado você usa a expressão exô e-x-o daí a expressão exotérico no sentido revelado ora a Gnose é esotérica então tudo que parecer exotérico vai ser criticado como se fosse uma coisa não lícita não e outra coisa imagina essa live hoje aqui tá seria criticada por estar sendo passado algo e que quem passa as coisas os caminhos são fechados é o contrário os caminhos são abertos eu acabei de falar do livro do Paramahansa Yogananda autobiografia de yoga olha a quantidade de coisa que ele conta e olha como é que o Yogananda subiu lindamente pro lado de lá e continua ajudando o mundo olha o Paramahansa Ramakrishna no século XIX olha um monte de caras legais que contaram um monte de coisa se fosse assim Jesus estava frito a quantidade de coisa que Jesus passou Krishna estava lascado na Índia da quantidade de coisa que passou Rama então isto simplesmente era um mecanismo exotérico que naquela época tinha motivo de ser a parte hermética hoje em dia não a informação está bem aberta e esse é um dos livros mais fracos do Samael Al-Noel eu queria indicar você que fez a pergunta essa pode colocar ali esse livro aqui se você não conhece o livro completo dos mantras o Diego vai botar o nome ali agora para vocês da editora exotera no livro tem uns mantras da gnose mas alguns mantras do Sanskrit também é excelente porque o Samael Al-Kuel o líder da gnose na época era espetacular na parte dos mantras tem aqui inclusive o faraon que era recomendado para saídas do corpo a menção que se faz na gnose ao som do grilo ter ressonância na glândula pineal e aí o pessoal vai falar olha o Wagner vai ficar mal porque está falando eu não tenho compromisso por nada esotérico eu não jurei nada eu não tenho rabo preso por nada eu posso falar o que eu quiser simplesmente pela liberdade da minha consciência eu não participo de nada não estou preso a nada agora eu sei um monte de coisa de quase tudo então eu vou juntando tudo e passando então esse livro sim já o outro livro que você citou é um dos mais fracos do Samael Al-Noel mas esse aqui é quente esse aqui é muito muito legal e o outro livro que eu aproveitando para indicar esse é um espetáculo viu Aéz é o Medicino Oculto olha só a grossura do livro da Edsal que é a editora da Gnose uma edição de 2011 é toda em papel coché onde o Samael Al-Noel revela propriedades energéticas das plantas apropriadas para práticas livraço gente tá esse livro aqui o Paracelso assinaria embaixo lá no século XVI se tivesse visto algo assim aí sim é coisa muito boa da Gnose agora o fato de achar que alguém que passa informação que ajuda os outros que fechou o caminho nada vai abrir o caminho agora quem é que tá passando informação e como tá passando tá passando informação pra ajudar a clarear o estudo dos outros de forma responsável ou tá brincando com aquilo aí sim mas passando de forma séria com a salvaguarda de estudo e equilíbrio e bom senso que nada quanto mais passar melhor pra todo mundo porque outras pessoas ficam sabendo de coisas boas imagina ninguém morre eu chego e falo isso eu vou ficar mal do lado de lá porque eu falei isso e ajudei alguém que perdeu alguém nada tem que falar mais sobre isso eu falo de saídas do corpo eu estaria ferrado né e outra coisa eu recebi ameaças no Rio de Janeiro lá na década de 1980 o Valdo Vieira também recebemos ameaças de ocultistas na época que achavam que nós estávamos falando demais em público sobre saídas do corpo que o tema seria secreto e esotérico que os nossos caminhos ficariam fechados isso lá na década de 1980 e não fechou caminho nenhum nem pra ele nem pra mim nem pra ninguém que está estudando essas coisas tá agora aproveita o lado legal do Samael que é a parte mantas parte de ervas agora nessa parte esotérica ele estava preso ao tempo dele essa live aqui hoje ele não aprovaria é uma besteira olha o quanto de benefício que pode passar tá bom vamos lá não sei se é pronunciar essa é Marie Brown o nome da pessoa durante uma meditação vi bolas azuis arrocheadas na minha frente porém com olhos fechados eram várias iam e viam na minha frente isso seria a abertura do frontal? Marie sim o frontal pode causar a sensação de esferas luminosas coloridas isso é muito comum em flashes de clarividência agora sem ver a pessoa não tem como analisar mas que isso é do frontal é e outro detalhe dentro do chakra frontal tem pequenos anéis energéticos de cores diferentes como se fosse um tubo que vai pra fora e você vê por dentro dependendo desses anéis e as cores se estiverem ativadas dá níveis diferentes de clarividência mas não tem como numa live eu especificar isso aqui pra vocês tá? vamos lá Mauri e Richard ao fazer a circulação fechada das energias pode ocasionar o balão de mato? sim Mauri ao você fazer um estado vibracional acaba que o campo energético inteiro dilata eletrificado sim agora cuidado o estado vibracional também ele tende a manter você mais focado esse feito defensivo que o Valdo Vieira falava vibra pra nada entrar agora se você tiver deitado o balonema é melhor pra você sair do que o estado vibracional e o balonema acontece com muito mais frequência do que o estado vibracional e mais do que os dois acontece a catalepsia projetiva que é a paralisia que antecede muitas saídas do corpo da Merlan Wagner é recomendável a ativação de todos os chakras pra conseguir uma melhor percepção e melhor desenvolvimento do chakra do terceiro olho o da Merlan é o contrário não é a atividade de todos os chakras que vai melhorar o frontal normalmente é a atividade do frontal que vai ativar os outros qual é o nome desse chakra? ágina em sânscrito comando centro de comando porque ele está conectado com a glândula hipófise que também é chamada pituitária que é a glândula de comando do sistema endóquino que libera hormônios que ativa as funções metabólicas das glândulas abaixo daí você fala glândula de comando então quando os hindus falaram ágina quer dizer comando eles estavam se referindo à função da glândula significando que o chakra que está ligado com a glândula de comando ele comanda o sistema abaixo dele só não pegando o coronário que estaria fora da escala mais pra cima o único que aponta pra cima então a ativação do frontal primeiro ela estimula os outros chakras pega o motoyama pra mim de novo quem falava isso com frequência olha aqui você pode pesquisar isso aqui teoria dos chakras do Hiroshi Motoyama o motoyama estudou muitos anos com o Swami Satyananda que por sua vez tinha estudado muitos anos com o Swami Sivananda então tanto o Sivananda quanto o Satyananda falavam da ativação do frontal antes Hiroshi Motoyama aprendeu isso e ele cita isso aqui também então o ideal é um trabalho equilibrado de tudo mas dá ênfase a dois pontos e o motoyama também fala isso o frontal e o cardíaco esses dois são prioridade pensamento aqui e sentimento aqui esses dois ajudam a equilibrar o sistema é claro que se você puder trabalhar os outros ótimos mas não tendo tempo trabalha esses dois frontal e cardíaco isso acaba equilibrando o sistema inteiro Luiz Gomes algumas das projeções algumas das poucas projeções astrais que vivenciei foram precedidas de fortes vibrações na região na região do nariz dentro da cabeça algum chakra importante nesse local como é o nome dele? Luiz Gomes Luiz é o seguinte eu contei em um dos programas anteriores que tem um chakra aqui bem embaixo nessa covinha aqui abaixo do nariz e tem um chakra na ponta do nariz ele é chamado nasicagran o nome em santo que significa ponta do nariz ou nariz com um pontinho brilhante aqui e tem outro acima do lábio esse acima do lábio ele está entre o prana que a gente respira e o prana que a gente tira da comida na mastigação então esse pontinho aqui é o equivalente entre os dois agora ligado ao nariz esse aqui e os condutos energéticos que sobem pela coluna o nade os nades ida e pingala à esquerda e o urso chuna eles se entrecruzem e vão formar aqui na raiz do nariz subindo em linha reta para o coronário então este ponto aqui reflete dentro do nariz e nos seios nasais dando essa sensação que você está mencionando fica tranquilo tem um circuito de chakras menores aí que funciona mas todos eles tá que pegar o nariz aqui que não for do pontinho para baixo estão radicados no chakra frontal que pega toda esta região não só a visão mas a parte da respiração porque os dois nades ida e pingala se unem ao sushuna exatamente no ágil na chakra quer mais? Elka Monteiro quando fazemos cirurgias afeta o corpo sutil ou a energia dos chakras como se recuperar de uma cirurgia como a cesariana ela afeta o chakra vital e o umbilical se sim como equilibrar Elka uma cirurgia pode causar alguns problemas energéticos por repercussão mas eu asseguro pra você nem tanto a cirurgia mas sim a anestesia principalmente aquela hack que deixa a pessoa inconsciente quando ela volta o duplo energético dela tá meio solto pode levar meses pra voltar ao equilíbrio mas ela tinha que fazer a cirurgia então não é a cicatriz em si mas a soltura energética e o corpo leva um tempo pra se adaptar a alteração que foi feita nele o duplo energético do corpo o chamado duplo etérico também leva um tempo pra se harmonizar então o que que é o conselho pós-cirúrgico com o tempo acupuntura a acupuntura ajuda a regular e equilibrar esses pontos e o profissional de acupuntura vai localizar se houver algum bloqueio ou algo que sobrou e corrija com a acupuntura porque a correção é bioenergética e outra coisa pessoal eu prometi ao pessoal do programa ensinamentos extra físicos e projetivos lá aqui do nosso canal do youtube que eu faria um programa sobre duplo etérico então esse também é um programa que vale a pena mas o que precisa das imagens da tela tem que ser feito filmado não como live e desse do duplo etérico e do estado vibracional ainda vai derivar de um falando de suicídio as consequências energéticas do campo energético que também está dentro do tema por ocasião de suicídio nada disso eu posso explicar em aberto aqui na live porque eu preciso de imagens pra mostrar didaticamente pra explicar são temas muito sérios que precisa de uma didática melhor e de mais tempo e mais atenção então algumas coisas eu passo aqui outras coisas tem que ser em programas específicos e com bastante imagem Bruno Osasco existe uma média de tempo mais ou menos para os mentores espirituais ativarem o chakra coronário para trabalhadores trabalhos mediúnicos em centros espíritas Bruno Bruno Osasco Bruno não tem um tempo médio não porque depende da característica da pessoa e o tipo de trabalho que ela está exercendo qual é o tipo de trabalho que ela está fazendo ela está ali aplicando passes ou ela está ali nas sessões de desobsessão ou ela está numa sessão de recepção de psicografia vai depender agora o trabalho em cima do chakra coronário ele é prioritário é o chakra principal os mentores vão focar bastante em cima desse chakra e esse chakra o talo dele vai dar embaixo dos hemisférios cerebrais em cima da glândula pineal que também é chamada de epífise então para você estudar um pouquinho isso principalmente a pineal que está ligada ao coronário dá uma olhadinha na série Nosso Lar no livro Missionários da Luz do André Luiz capítulos 2 e 3 onde o André Luiz esmiúça pela clarividência o funcionamento da glândula pineal e o chakra coronário de um médium e quando lhe for possível depois leia o livro Nos Domínios da Mediunidade onde o médium Castro tem uma saída do corpo durante uma reunião mediúnica vai clarear bem isso que você está perguntando agora não tem um tempo específico que depende de vários fatores agora de forma genérica 4 a 6 meses para a sensibilidade de um médium ficar mais calibrada porque leva um tempinho para se adaptar na abertura da mediunidade a nova vibração a soltura 4 a 6 meses em média mas vai depender muito de cada pessoa Muitas pessoas perguntando se a live vai ficar salva essa e todas as outras estão salvas pessoal essa live está salva automática as 8 anteriores estão salvas está aqui no próprio canal assistam porque foi um monte de coisa por exemplo quem entrar na outra semana na parte 10 e não tiver assistida de hoje olha quanta coisa não perdeu a mesma coisa você que está assistindo hoje não assistiu as outras as pessoas que estão aqui no chat podem falar que assistiram as outras a quantidade de informação então o ideal é dar uma olhada de conjunto dentro do tempo que for possível é claro as pessoas têm outras coisas para fazer mas não deixa de estudar não gente está profunda Luiz Henrique sinto algo quando põe as mãos para cima quando eu balanço as mãos para cima e para baixo isso às vezes acontece quando estou de olhos fechados isso é a bioenergia? pera repete aí ele diz que sente algo nas mãos quando ele balança ele pergunta se isso seria a bioenergia sim é a bioenergia por exemplo estou vendo aqui acho que alguém está falando que estou com cara de cansado não estou não é que o Diego instalou uma luz potente que dá uma claridade aqui em cima meus olhos ficam quer ver? apaga o estande só para vocês verem acende a daqui olha a diferença para vocês terem uma ideia porque essa luz dá uma falsa olha só a diferença acende essa daqui aquela que está aqui atrás dá diferença fiz um outro dia no Zoom com meus alunos falaram isso e nada olha a diferença agora diferença de claridade porque essa luz fica em cima ela desgasta a gente para caramba faz um calorão em cima e mais eu tive um estou me recuperando de um programa no olho que eu estava de tampão lembram? o pessoal que escuta o programa da rádio sabe e aí a luz ainda me dá essa repercussão mas ainda estou cansado não estou ótimo agora canso um pouco de passar tanta informação e falar tanto isso aí é o cansaço momentâneo vamos lá Cassia Mello Wagner você sabe dizer o porquê dos chakras estarem ligados às glândulas endócrinas existe alguma razão específica para isso? a razão é funcionamento o sistema glândular é composto de sete glândulas endócrinas então elas são vitais para a sobrevivência do corpo e o funcionamento do metabolismo cada chakra estando na região ele energiza o órgão correspondente ou órgãos e energiza a glândula correspondente porque essas glândulas para trabalhar precisam de energia então tem que ter uma conversão de energia do chakra conectado com a glândula é questão de sobrevivência do próprio organismo Gilberto Moreira geralmente sinto uma aceleração muito forte na região do chakra cardiorrespiratório não nos batimentos do coração mas como vibração mesmo o que poderia ser? o chakra cardíaco ativado isso aí está ótimo às vezes eu já senti muito isso dá uma sensação de que tem um motorzinho aqui tipo uma broca de dentes vibrando você coloca a mão não tem vibração física uma outra pessoa coloca a mão não tem mas você sente nitidamente tem um motorzinho ali dentro é uma atividade um estado vibracional localizado dentro do chakra cardíaco entre a raiz do chakra e a boca do chakra a energia circulando dá uma vibração em caso do Santan não olha gente que alívio ele ter apagado isso dá um alívio danado foi o Diego culpado botei essa essa luminária aqui em cima a culpa é do Diego vamos lá Ricardo Santan tendo em vista ele fala sobre as sinaléticas que você estava falando ah então já está respondido fala o que ele está perguntando tendo em vista a importância das sinaléticas ao estudo do chakra gostaria que você respondesse sobre o assunto das sinaléticas parapsíquicas e deixasse alguma indicação de livro não tem as coisas que eu falei ali baloneman coisa de chá já é sinalética agora não tem um livro eu também pensei em fazer um livro sobre isso eu tenho uma aula que eu faço presencial no curso de bioenergia na segunda fase que são 50 sintomas bioenergéticos não dá para passar isso aqui em aberto eu até pretendi uma época fazer um livro mas o livro teria baixa circulação as pessoas não teriam muito interesse não onde eu vou explicando as diversas sinaléticas as possibilidades o que pode causar o que pode fazer mas para passar isso aqui numa live é um tema muito específico Adriana Ferraz quando faço meditação movimentação de energias ou exercício para ativação dos chakras sinto formigamento e vibração nos pés existe alguma explicação para isso o porquê de sempre ser nos pés expliquei lá atrás os chakras dos pés eu acabei explicando antes nem sabia da pergunta dela vamos lá Sandra Mocos Wagner acordo muito à noite por conta dos fogachos da menopausa às vezes tomo remédio para dormir ele interfere nos chakras e nas viagens espirituais? olha no caso o remédio ou a menopausa ficou claro na pergunta ela quer saber se o remédio ele interfere nos chakras e nas viagens espirituais nome dela? Sandra Mocos Sandra Mocos remédios tem efeitos colaterais se o remédio for algum tipo de estimulante por algum motivo atrapalha o relaxamento e até o sono quanto mais uma projeção astral durante o sono agora a própria menopausa já causa desconforto que também pode atrapalhar então aquelas práticas que eu indiquei ali dos elementos 5 vê alguma delas que possa te ajudar a prática aí do baixo ventre em frente ou do chaco umbilical conforme eu ensinei pode ser útil para você no momento que você tiver mais rajás que é mais estimulada para dar uma acalmada faça isso essa parte da menopausa vai passar com o tempo mas causa desconforto agora o remédio depende qual remédio agora remédio normalmente dá efeito colateral né Beto Marques Wagner os chacras do corpo astral ficam nele ou no duplo dourado que liga ele com o corpo mental? é o seguinte o corpo humano tem um campo energético por exemplo esse caderno aqui tem um campo energético um duplo esse mouse aqui tá essa caneca aqui dos chacras que eu ganhei de presente de uma pessoa que assiste aos programas e mandou pra mim uns anos atrás e tudo tem um duplo ainda é um nome duplo etérico corpo vital pessoal da conscienciologia gosta de chamar de holochakra mas o nome que aparece 90% na literatura do tema duplo etérico campo energético interpenetrante ao físico onde estão os chacras tá o que acontece quando ocorre uma saída do corpo que o psicosoma também chamado corpo astral perispírito corpo espiritual tanto faz vai pra fora formam-se elos energéticos que saem dos chacras formando o cordão de prata tá encaixando nos pontos correspondentes do corpo astral então o que acontece no corpo astral existem chacras os chamados para-chacras nas mesmas posições que estão conectados no corpo físico então existe os chacras do duplo etérico continuam sempre ligados ao corpo e existe os chacras astrais os para-chacras e o cordão de prata entre ambos então se eu disser que o corpo humano é um e o corpo astral é dois o cordão de prata e o duplo é um e meio acontece que pode ocorrer uma segunda projeção a projeção do corpo mental que se destacaria para fora do corpo astral alcançando um plano mais elevado plano mental entre o corpo mental e o corpo astral forma-se um feixe de energia que os ocultistas chamaram por metáfora de cordão de ouro para significar que seria uma ligação superior a do cordão de prata então como o cordão de prata é um meio entre o físico e o astral vou repetir o físico o astral dois um e meio o cordão de prata e o duplo ora se o corpo astral é dois e o corpo mental fosse três o cordão de ouro seria dois e meio num duplo em volta do corpo astral que você está chamando de duplo dourado é exatamente isso é Beto Marx é Beto Marx né exatamente isso que você está falando e os para-chakras o corpo astral ele reflete o formato humanoide por condensação mas ele pode virar uma bola de luz então o corpo astral virando uma bola de luz ele não tem uma testa para ter um para-frontal então os para-chakras são dotados de alta plasticidade quando o corpo astral muda eles mudam enquanto que os chakras do duplo etérico no corpo são fixos para manutenção da vida física mas não tem como eu falar de para-chakras numa live a gente já entraria no terreno das saídas do corpo vamos lá a penúltima no contato com extraterrestres é necessário estar com algum chakra específico ativado ou eles mesmos podem ativar o chakra para facilitar o contato ambas as coisas tanto a ativação dos chakras podem propiciar uma abertura para um contato quanto outros seres podem tentar ativar os chakras para facilitar o contato e seres extraterrestres quais são os relatos eu estou falando de seres positivos em contatos sadios se comunicam por telepatia então é claro que eles conhecem a parte dos chakras porque um dos mecanismos de comunicação é telepática é o chakra frontal ou o chakra coronário provavelmente quando nos olham talvez vejam o campo energético de uma forma que a gente não perceba quer mais? Nancy Wagner eu ando sentindo a energia das pessoas quando chegam na minha frente me dá uma pontura imensa e parece um empurrão para trás sou médium bandista e estamos afastados do terreno nome dela? Nancy Nancy o teu duplo etérico está solto como você não está exercendo a mediunidade que mantinha esse duplo em equilíbrio ele está solto e as energias de todo mundo estão afetando você você está igual uma esponja então o ideal seria você estar ativo e trabalhando agora eu não estou vendo você nem o grupo que seria e não sei os motivos que levou você a se afastar mas você sendo médium desenvolvida com essa sensibilidade não dá para deixar isso aí sem atividade você precisa fazer alguma coisa muda de grupo se precisar ou volta para o grupo ou faz algo mas um médium parado com esta sensibilidade vai sentir um monte de coisa se não arranjar um jeitinho de ativar a mediunidade a mediunidade tem várias facetas você pode ser uma médium de umbanda e trabalhar dentro da umbanda você pode ser médium e trabalhar dentro de outros ambientes doutrina diferente o importante é que você flua que você esteja harmonizada com os guias espirituais que trabalharam essa mediunidade para abrir com você antes você deve respeito e responsabilidade a eles então trabalha o que guia espiritual pede não é para que você fique preso a doutrina X eles pedem que você seja da luz que o seu caráter seja bom e que você faça o bem para os outros com a mediunidade então dá um jeitinho de você participar de algo seja lá o que for dentro do seu poder de escolha do seu livre-arbítrio senão você vai ficar com esse efeito esponja captando energias e não vai conseguir se harmonizar tá são 9h30 agora conseguimos liquidar essas perguntas eu vou aqui agora para ver algumas outras que dê tempo de responder tá então vamos lá peraí só um pouquinho gente estou localizando aqui alguma pergunta tá pergunta do Graciliano Fontes o que a ativação de cada chakra resulta já vi em outros vídeos que o coronário abre expansão da consciência frontal clarividência mas e os outros cinco que resulta já contei isso nos programas anteriores ao Graciliano tá assista as outras partes que eu já falei das características dos chakras agora cuidado que você está caindo numa armadilha Graciliano desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual alguém pode estar com a paranormalidade aberta e ser pilantra então isso não é desenvolvimento espiritual é desenvolvimento de capacidade agora o caráter bom que usa a capacidade pra fazer coisas boas está usando a abertura dos chakras pra crescer então alguém pode ter a clarividência aberta e enlouquecer porque não sabe conviver com aquilo e daí por diante não é a questão da abertura dos chakras é o que fazer com ela cada um deles desperta uma capacidade parapsíquica agora o que a pessoa quer com essas capacidades ela quer desenvolver consciência caráter amor sabedoria aí uma coisa leva a outra agora só querer desenvolver chakras pela questão paranormal eu conheço um monte de gente que quebrou a cara porque ficou presa no fenômeno paranormal ou no ego do fenômeno ela não objetivava crescimento ou consciência então esses estudos são legais cada um abre alguma coisa mas qual é o objetivo e o que fazer com essa abertura pra melhorar a consciência da gente não é só abrir não é como crescer com isso talvez fique mais fácil se o pessoal reenviar as perguntas é porque eu acho que não vai dar que já vai ter chegar lá já vai ser muito né vamos lá vamos lá a Vânia Barbosa está falando que comprou o livro Formas de Pensamento que eu sugeri que o livro é interessante é o livro Formas de Pensamento do Charles Webster L. Edbiter e da Anne Bessart que é um clássico do tema que eu indiquei num dos programas anteriores um livraço realmente tá vamos lá é Anancã movimentar a energia afeta as pessoas que estão perto depende às vezes a movimentação da energia a energia bate neles e causa repercussão neles mas vai depender muito das pessoas que estão perto a sensibilidade delas ou não aí fica muito genérico tá Denilson Wagner sinto dor de cabeça quando faço movimentação de energia na cabeça você está com excesso de energia na cabeça seguindo um dos programas anteriores você está arajásico excesso de energia então tem que aprender a relaxar pra que essa energia então quando está muito pesado aqui desloca pra baixo vem pro ventre faz uma daquelas práticas de visualização ali pra tirar o foco daqui e descer um pouco quando você retornar pra cá você vai ver que está mais leve ou é estresse ou você está comprimindo muita informação na cabeça e não está movimentando elas em atitude ou é um excesso de energia na cabeça por algum motivo tá vamos lá Fátima Lima sinto respingo de água enquanto estou em reunião espiritual eu já comentei isso mas não dá pra explicar aqui é uma sinalética espiritual a pessoa sente um respingo de água gelada caindo na pele ela olha não tem nada se for pingo quente pode ser passarinho largando alguma coisa mas é o ponto frio tá isso é um tipo de ectoplasma que sai da pele condensa em segundos cai de volta e é absorvido mas fica difícil explicar isso que entraria no terreno de ectoplasma e doação de energia que é um tema mais complexo de falar numa live mas se acostuma com esses pinguinhos a maioria dos sensitivos que eu conheço tem essa sensação bom você vai me mostrando pra mim cadê Diego aqui Gustavo Henrique como vencer a barreira áurica de outras pessoas para se projetar moro com cinco pessoas que dormem a menos de dois a quatro metros de distância de mim ô Gustavo eu não tenho como te responder essa pergunta sem ver o ambiente ou as pessoas em volta por exemplo tá suponho que você tá deitado e as pessoas que estão deitadas em volta chegaram de madrugada vindo bêbadas de uma balada tá deitaram ali isso vai complicar pra você porque a energia vai ficar com um teor mais denso agora suponho que essas quatro pessoas vieram de alguma coisa espiritual legal algum lugar que elas frequentem isso aí pode te ajudar então depende muito mas estar junto com outras pessoas no mesmo ambiente pode atrapalhar um pouquinho você precisa encher de energia o ambiente estufar tua aura todo dia na hora de dormir não pode esquecer isso ergue o pensamento se liga de alguma forma ao mundo espiritual leia algo antes de deitar e durma pensando nisso que aí a sua vibração com o passar do tempo principalmente o lugar onde você dorme vai ficar com um tipo de energia diferente e isso vai evitar a intrusão da energia das pessoas em volta Márcia Mithier numa live que você fez você comentou sobre o estoque de energia e sobre as cores se for possível poderia passar mais informações indicação de livro não tem esse livro não Márcia é o seguinte do mesmo jeito que aqui nós temos banco de sangue nos hospitais para usar em eventualidades o plano extrafísico tem banco de energia então mentores extrafísicos experts em manipulação de energia eles pegam as energias exteriorizadas em grupos de cura principalmente selecionam essas energias e guardam em aparelhos extrafísicos equipamento de contenção energética em ambientes extrafísicos apropriados lugares de cura então deixa eu contar isso melhor estava numa reunião uma vez no IPPB na década de 90 o ano era 1992 éramos um grupo de 10 pessoas um trabalho de radiação de energia e aí todo mundo caiu numa sonera e um vapor no ar que é equipoplasma fica tudo fumacendo mas você não vê isso com os olhos frios que sim com clarividência um espírito hindu amigo meu há muito tempo eu vi ele chegar com uma espécie de caixinha e dentro da caixa tinha vários recipientes tipo recipiente de química pipetinhas e aí ele chegava perto de um mexia assim num chakra e puxava o azul por exemplo chegava no outro puxava o amarelo então ele enfiava essa energia amarela dentro de um tubo enfiava o azul no outro chegava na garganta de um puxava uma cor puxava o vermelho da base de um e ia separando por cores e aí ele percebeu que eu estava vendo e ele falou assim eu estou guardando as energias para o banco de energia do mesmo jeito que vocês têm banco de sangue existe banco de energia quando rola uma tragédia a gente usa essas energias tiradas de encarnados em doações para desencarnar pessoas soltar o cordão de prata e liberá-las para a luz isso é banco de energia foi isso que eu quis dizer eu não sei de algum livro que fale sobre isso é possível que tenha eu não li tudo mas até agora eu não encontrei ok? mas é essa informação selma sentir uma pressão muito grande na pineal como se fosse um dedo empurrando para baixo o que seria? pode ser uma própria compressão anímica da pineal que a energia dela está tentando se expandir aí é anímico se houver uma presença projetando energia pelo topo da cabeça de fora para dentro essa energia vai bater na pineal e criar essa compressão pode ser anímico pode ser mediúnico eu não sei como te dizer isso sem ver a sua aula então não tem como genericamente te dizer mas é uma dessas duas possibilidades que eu estou falando exótico é o nome é o nick da pessoa exótico por que em minhas projeções não consigo passar de 40 segundos projetados tem relação a algum problema com as energias olha depende a ansiedade aporta as experiências se a pessoa sai está ansiosa é puxada em fração de segundo pode não ser energética agora quando a pessoa sai do corpo e está próxima ao corpo a aura da pessoa se dilata do corpo então há um perímetro de 4 a 6 metros a aura se expande como se ela quisesse criar uma válvula de segurança energética em volta do corpo enquanto o corpo espiritual vai longe para que nada interfira neste invólucro vazio ao qual a pessoa vai retornar é como se tivesse um código de barras do corpo e um código de barras no corpo espiritual que só encaixa e permite o encaixe no outro por isso que é impossível uma entidade entrar no corpo de alguém que está projetado isso é mito e nem na mediunidade a entidade entra espacialmente falando no corpo da pessoa então esse campo energético de 4 a 6 metros ele foi descrito a primeira vez em detalhes no livro Projeção do Corpo Astral de autoria de Silvan Joseph Mulder de Henry Ward Carrington publicado em 1929 nos Estados Unidos e aqui no Brasil da década de 1960 em diante o livro Projeção do Corpo Astral Editora Pensamento está esgotado é um livraço é um dos clássicos da área de projeção ali o Silvan Mulder fala de um campo energético que ele se via projetado mas dentro do campo e que esse campo tracionável ele caía para dentro do corpo ele chama de faixa de atividade do cordão de prata ou cúpula de atividade do cordão de prata ele foi o primeiro a descrever posteriormente outros projetores e pesquisadores começaram a falar desse campo energético como ele contraia e trazia a pessoa de volta em segundos era energético então depois foram mudando os nomes que autores deram para esse campo mas o pioneiro a falar nele foi o Silvan Joseph Mulder mas eu me lembro que lá no livro dos espíritos de Allan Kardec capítulo 8 que se chama Emancipação da Alma da pergunta 400 a 430 numa das perguntas que o Kardec faz sobre o que que rola durante o sono os mentores espirituais que o respondem dizem o seguinte o espírito se desprende do corpo humano durante o sono vai a sua pátria original da onde ele é egresso e aí o Kardec pergunta ele se perde? não ele está ligado ao corpo por um cordão fluídico era o nome que se usava na área espírita e eu me lembro que fala que esse cordão fluídico prenderia o espírito na carne como um balão cativo ao solo preso por uma corda estufado essa sensação do balão cativo é o corpo astral projetado dentro desse campo balançando ligado pelo cordão de prata que pôr puxa e encaixa é por causa dessas energias eu sugiro a você que você lê o livro Projeção do Corpo Astral editora Pensamento tá? vamos lá Anacan de novo qual a relação energética com pressão sanguínea? olha difícil eu falar isso né Anacan sem olhar a pessoa pode ter relação e pode não ter nenhuma tá? pra mim não tem nenhuma tá? e outros que eu conheço também mas pode ser que alguém tenha eu acho que é individual só olhando a energia da pessoa vamos lá Isabela e acordar com o frontal doeno depois de um sonho bom provavelmente não foi um sonho né Isabel pode ter sido uma projeção que na hora que você encaixou de volta a mente interpretou como sonho e o frontal doer não é dor é uma compressão energética agora aonde se processam as imagens do sonho na tela mental quando a gente está de olhos fechados pode ser que um pesadelo causando uma excitação nervosa sendo que o pesadelo ao causar medo causa uma descarga de adrenalina por efeito colateral pode ser que essa compressão esse estresse causado pelo medo de um pesadelo sobrecarregue a tela mental e você acorda desse jeito sugestão antes de deitar limpa a tela mental pense em coisas melhores utiliza uma daquelas cinco visualizações que eu sugeri lá atrás a que você se sente melhor faça na hora de dormir vai ajudar a descomprimir a tela mental do frontal Ana Cristina o tratado da medicina oculta e magia prática seria o nome do livro? medicina oculta atualizada ou são livros diferentes? livro diferente ela está confundindo pega o livro de novo o livro que eu mostrei aqui é o medicina oculta do Samael Alnoel que foi o líder da Gnosis durante décadas que é esse aqui da editora Edissal o Diego botou aqui no chat a descrição agora você está falando assim tratado de medicina oculta e tratado de magia prática o tratado de magia prática é do autor Papi que era o pseudônimo do autor espanhol Gerard Enkos o Gerard Enkos tinha um ano de idade nasceu em La Coruña na Espanha com um mês de idade a família dele mudou para Paris na França e ele cresceu como francês ele se formou em medicina era um ocultista muito talentoso ajudou a fundar a ordem martinista com Stanislas de Guaíta e Martínez de Pascoalê e ele se baseava muito nos ensinamentos de magia do grande Elifá Levy então quando ele tinha 23 anos o Papi teve uma iniciação e adotou o nome de Papi o nome dele era Gerard Enkos aqui em português escreve Papos P-A-P-U-S Papos em francês é Papi com aquele Oui Oui então aos 23 anos ele adotou o pseudônimo de Papi e lançou vários livros um dos livros se chama Tratado Elementar de Ciências Ocultas saiu aqui no Brasil pela editora 3 da Planeta Esgotado e ele tem um outro chamado Tratado Elementar de Magia Prática da editora Pensamento Esgotado não tem nada a ver com Samael Al-Noel que já é século XX o Papi desencarnou em 1914 aos 51 anos e esse aqui é outro livro na casa que se misturou os títulos tá esse é o Medicina Oculta o do Papi Tratado Elementar de Ciências Ocultas e o Tratado de Magia Prática tá bom lá Denise agradecimentos a todos vocês ao Rama esse bichinho dá alegria pra gente cadê o Rama traz ele aqui deixa eu mostrar ele aqui traz ele o pessoal tá comentando aqui olha só a lua cheia tá falando verdade essa luz tá quase um raio um raio x quer dizer olha a diferença agora pessoal sem a luz porque eu fiz uma aula com o pessoal o pessoal você tá cansado eu falei não essa maldita dessa luz que o Diego botou em cima tá gente então acho que assim acaba ficando melhor não fica tão claro mas pelo menos não desgasta tanto como parece com ela aqui está esse sujeito Rama né moleque olha lá dá um exemplo pessoal lá Rama ei olha lá ei garoto tá bom gente vou responder mais duas ou três e a gente vai encerrar porque já já é quase dez horas tá vamos lá Ulisses Wagner por favor fale sobre a reativação dos chakras com captação de Kundalini nos trabalhos dentro da casa espírita é o seguinte Ulisses dentro da área espírita nem se comenta muito sobre Kundalini em alguns grupos espíritas é até tabu o pessoal fica morrendo de medo acha é porque ouviram falar de coisas de Kundalini no Tantra ou em grupos ocultistas de sexualidade em grupo e muito disso é mito na verdade o Tantra mesmo a Kundalini tem outros sentidos espirituais que não é a sexualidade embora a sexualidade seja ativada por essas energias então alguns grupos mas na Umbanda pelo menos que eu conheço do que na própria área espírita após uma reunião faz uma captação de energia pela chácara da base subindo as energias para recuperar os médiuns no final de uma reunião ou para ativá-los antes acho que é isso que você perguntou e isso é legal mas é mais feito na Umbanda do que no espiritismo porque a Umbanda tem vários componentes que vem da tradição xamânica a Umbanda é um amálgama da sabedoria xamânica indígena a sabedoria afro e parte da cultura branca num amálgama universalista fantástico que trabalha as energias da natureza os elementos da natureza de uma forma muito bacana o que mais? Renato Porfírio na testa uma sensação que parece que o sangue está rodando nas veias da testa coça até o nariz Renato tem que olhar se não é um problema vascular primeira coisa vai no médico só para vai um vaso qualquer coisa está inflamado se não for isso é a atividade do chácara frontal você esquece que com o tempo vai passar mas vai no médico só para filtrar sempre pé no chão primeira explicação das coisas daqui aqui o Francisco Edmilson Francisco Edmilson boa noite acordo a noite pensando que estou caindo da cama assustado e suado essa é a clássica sensação de deslocamento do campo energético que dá a sensação de um tranco quando a gente está cochilando ou quando se volta de uma projeção astral que o cordão de prata puxa muito rápido a sensação é que a pessoa está caindo e de repente abruptamente acorda e o suor é por causa da adrenalina pelo susto então estuda um pouquinho sobre saídas do corpo lá no meu site do IPPB tem muita coisa sobre isso o meu livro Viagem Espiritual Projeção da Consciência tem muita coisa sobre isso estuda um pouquinho que você está tendo resquícios sensações de repercussão de saídas do corpo no momento da volta Juliana Souza Wagner a doar energia pelo reiki ou em outras práticas é normal sentir muita sonolência no dia seguinte não Juliana é claro que um trabalho de doação de energia quando é uma doação grande acarreta mesmo que a pessoa use um trabalho como o reiki de canalização existe toda a energia do corpo humano envolvido naquilo e muitas vezes há uma energia do corpo que também pode fluir não tanto pelo reiki mas os mentores podem extrair essas energias das células há um ectoplasma bem para usar para diversos trabalhos e aí a glicose cai sais minerais são perdidos perde o potássio e aí é muito comum depois de uma reunião de cura em doação a pessoa está com muita fome então precisa se alimentar bem depois e no dia seguinte se alimentar muito bem se a pessoa não se alimenta bem depois nem no dia seguinte dá essa sensação da sonolência ela não está repondo o suficiente agora pode acontecer também dela estar dormindo pouco se a reunião for à noite ela chega muito tarde em casa e acorda muito cedo não dá tempo do organismo recuperar ela passa o dia sonolento então procura ver o que você adapta ver se a sua alimentação está adequada quando eu digo alimentação o que a pessoa gostar eu detesto a palpite sobre a comida dos outros ou o que o outro deve fazer mas dentro daquilo que ela gosta se alimentar melhor dentro do que ela gostar mas não deixar de dar o necessário para o corpo dentro da linha de alimentação que ela adota para não criar essa defasagem o que mais Dani Raychatz Olá eu vejo e escuto e sinto espírito de crianças tive muito medo desde criança tive muito medo e hoje estou estudando sobre isso eu sou médium Dani sim com certeza se você está vendo desde criança meio espontâneo isso para você e como isso está acontecendo se estiver acontecendo o ideal é você organizar e disciplinar essa capacidade senão isso vai ficar acontecendo de forma aleatória aí alguém pergunta assim aonde que eu vou isso eu não digo nunca porque o lugar que agrada um não agrada a outro por temperamento então o que eu aconselho vá em alguns lugares e vê aonde que você sente que bate com seu coração mas alguns lugares onde você possa trabalhar esta sensibilidade aí vai de acordo com o seu temperamento algumas pessoas se sentem melhor dentro da Umbanda pela característica da sua própria mediunidade outras dentro da área espírita mais clássica outras dentro de trabalhos de cura energeticamente sem a mediunidade ostensiva outras em grupos de meditação a pessoa tem que descobrir qual é a praia que ela se sinta melhor e harmonizada com essa capacidade por isso que é bom ter uma visão universalista porque cada área tem suas tendências cada pessoa tem suas maneiras e é necessário ter muitas maneiras não pode ter só um jeito de trabalhar aonde a Nira Salles quando chego perto de alguém elas sempre você será porque sou médium ô Nira difícil falar isso o bocejo tem muitas causas e se você estiver chegando perto delas e absorvendo energia sem perceber eles vão bocejar ou se a sua energia está em excesso bater na delas e causar o bocejo várias possibilidades eu não tenho como falar sem ver a energia da pessoa Alex Tavares quando me concentro no meio da minha testa dói glândula calcificada nada disso Alex isso é só um mito que o pessoal criou na internet se você está concentrado e sente é a pressão no chacra frontal não é glândula calcificada é o chacra acontece que o chacra frontal está ligado com a glândula hipófise tá o mais certo é falar chacra calcificado energeticamente muito denso do que glândula calcificada tá e outro detalhe as vezes a pessoa vai fazer uma concentração olha o erro que ela faz ela concentra ela faz tensão a tudo como se concentração fosse constrição não é o foco mental a musculatura tem que ficar tranquila se cada vez que a pessoa for concentrar fazer isso aqui ela vai sentir uma pressão dá uma olhada se você não está contraindo a musculatura na hora se não for isso é o próprio chacra frontal pulsa a luz branca todo dia com calma como se fosse um pequeno sol que lentamente vai adaptando se foi esse o caso Tiago qual a sua opinião sobre o despertar da Kundalini visto que se trata de uma energia telúrica falei isso num dos programas anteriores poderia interferir em algum processo de sutilização dos corpos fluídicos ou não nada o Tiago é exatamente o contrário eu comentei sobre Kundalini e os nadis eu posso contar no próximo programa você me lembra uma experiência de Kundalini dentre as várias que eu tive pelo contrário a ascensão dela pelo canal do meio causa saídas do corpo e sutilização falando claro a maioria não sabe quase nada de Kundalini então fica muito mito muito diz que me disse em cima eu indiquei o livro ali do golpe crista o Teoria dos Chakras do Motoyama muito bom também tá no próximo programa eu vou contar um caso desse pra vocês pra vocês terem uma ideia mais prática tá e na sexta-feira que vem nós não teremos a live tô fazendo de sexta sim na outra sequencial tá gente porque na sexta que vem eu tô indo pra Curitiba onde sábado eu vou estar trabalhando lá num curso online tá o dia inteiro lá pela revista UFO tá Rafael Sandoli tem alguma prática que ajuda a causar o baloneman sim pulsação de energia nos chakras ou na aula inteira com calma isso é certo pra dar o baloneman Bárbara sentir ou ouvir energia constante na cabeça está relacionado a qual chakra frontal excesso de energia dentro da cabeça agora pode acontecer desse excesso também ser em cima da glândula pineal e repercutir no chakra coronário tá chakra coronário glândula pineal chakra frontal glândula hipófise cuidado muitos autores cruzaram e trocaram chakras com glândula de forma errada vamos lá Fabiana Mourão por que vejo cores da aura das pessoas clarividência espontânea viu Fabiana alguma coisa trouxe isso em você de forma espontânea agora como você lida com isso de forma criativa sadia é isso que você precisa ver porque a faculdade já está espontaneamente aberta em você Alexandre Machado sinto às vezes ardência no chakra cardíaco como limpar pulsação de luz como se fosse um sol cor de rosa também aqui de dentro não a prática do rosa em frente à barriga dentro pra fora todo dia um pouquinho como se fosse um rosa suave sentimentos melhores isso limpa bastante o chakra cardiorrespiratório vamos lá a Sandra a Sandra está perguntando se tem previsão de cursos presenciais ô Sandra nós estamos dependendo aí da quarentena essas coisas todas tem um curso de bioenergia que tem uma turma de 70 pessoas esperando já era pra ter acontecido quando rolou a pandemia e a gente não sabe mas os cursos vão voltar a ser presenciais as palestras de sexta-feira que eu faço há 30 anos aqui no Ipiranga vão voltar a ser presenciais eu estou fazendo essas lives aproveitando esse tempo mas eu tenho uma turma de terça no grupo e à noite uma quarta noite aqui no Ipiranga que são 100 pessoas sextas palestras com 150 pessoas abertas e sábados cursos então de terça a sábado eu estou com quatro turmas e às quintas à noite eu dou palestra em outros lugares diferentes que eu sou convidado então de terça a sábado as noites estão ocupadas para fazer uma live eu tenho que deixar de fazer uma coisa num grupo para poder fazer aqui então o que eu estou pensando é depois que passar a pandemia eu voltar a atividade presencial uma quinta ou outra de vez em quando eu faço uma live para poder manter mas não com a constância que a gente está fazendo nessa época o trabalho é presencial aqui em São Paulo as palestras têm que ser presenciais porque é um ponto de luz na cidade no plano físico eu sei exatamente o que eu estou fazendo o que eu vim fazer então tem que ser e eu não filmo as palestras para abrir porque duas vezes que eu fiz isso eu fui atacado por um monte de gente na internet que fora do contexto entendia tudo errado às vezes eu estou numa palestra brinco com alguém por exemplo tem uma amiga nossa que é corintiana e ela vai com o boné do Corinthians e tal e ela brinca com os palmeirenses que tem lá aí às vezes eu estou na palestra e falo e corintiana o que você acha? quer dizer para quem está fora da palestra ela fala esse cara mexeu com o corintiano entende errado aí a pessoa fala então não faz a brincadeira não porque aí não sou eu mesmo eu não vou ser um robô formatado para agradar os outros eu tenho que ser o que eu sou do meu jeito normal então por isso que eu não filmo as palestras então eu ofereço essas lives os programas no YouTube que eu vou manter gravados aí vocês têm lá em formular tem um monte de coisa aí a forma que eu tenho de colaborar com vocês de forma aberta eu moro em São Paulo gente é aqui que eu tenho que fazer as coisas eu vim para fazer isso aqui Michael ao movimentar a energia já sinto o deslocamento pelas pernas porém não consigo a projeção que faz o Michael não tem como eu te falar isso cara sem te ver se está sentindo a movimentação nas pernas o chakra da base está hiperativado está travando você então você precisa sentir a coluna para cima da base não as pernas as pernas estão ligadas ao plano físico num dos programas eu comentei não aqui programa da rádio que muita gente às vezes concentra na energia vermelha na base da coluna na hora de deitar o vermelho liga a pessoa à terra trava o processo então o ideal seria uma cor clara bem brilhante no chakra da base e daí mentalmente subir para algum outro chakra na hora que deita se está ficando com as pernas a energia está prendendo nos dois chakras de baixo ou na base ou no gênito binário isso está travando você Adri o médium é obrigado a trabalhar em uma casa ou centro olha essa pergunta é muito genérico Adri depende da pessoa ninguém é obrigado a nada agora uma pessoa que tem uma sensibilidade e sente tudo ela vai ter que funcionar de forma equilibrada para poder se manter saudável senão ela vai sentir muita coisa e vai desequilibrar então ela precisa estar um pouco ativa com esta sensibilidade educando-a agora aonde ela vai é o que eu falei ali atrás eu não vou falar isso as pessoas têm que descobrir porque às vezes alguém chega num lugar e é praxe alguém falar precisa trabalhar numa obrigatoriedade eu acho horrível porque força a pessoa é uma coisa não você deve harmonizar e o trabalho harmoniza a pessoa agora o lugar onde você vai depende seja produtiva onde quer que seja é isso que é necessário agora se a sensibilidade mediúnica em você é grande eventualmente você vai ter que mexer com isso porque senão você vai ficar sentindo um monte de coisa e aí isso vai complicar pra você agora lugar não aceita forçação de barra não se não trabalhar a vida vai dar pra trás não é nada disso é babaquice religiosa pra forçar a pessoa a estar como gado amarrado no curral de uma doutrina não você deve ir onde você quiser e se o lugar não tá bom sai acha outro ou faz sozinha mas produz faça algo bom e não ligue muito pra cabresto doutrinário que muita gente tenta botar em cima de médium eu particularmente nunca aceitei isso e a mediunidade pra mim me traz muita felicidade quando eu vejo alguém falar assim minha mediunidade é minha cruz eu não entendo que pra mim é uma honra estar trabalhando com isso Otton toda vez que saio de práticas meditativas e de manipulação de energia visualização ou reiki minha visão fica desfocada já fui ao oftalminada sabe o que é isso Otton toda vez que você sai de um trabalho o campo energético tá um pouco solto isso dá a desfoca realmente por alguns instantes se você foi no oftalma e não tem nada fica tranquilo porque isso tende a acabar logo depois e voltar ao normal fica embaçada a visão porque você tá com o campo energético descoincidente um pouco solto às vezes o frontal ainda um pouco pra fora isso pode acontecer quando a pessoa volta pra uma projeção astral encaixa no corpo levanta e fala onde eu tô quem sou eu não consegue enxergar uma fração de segundo ela tá encaixada e ver direito é o frontal um pouquinho pra fora do encaixe e sempre é bom depois que você fizer um trabalho come alguma coisa porque o metabolismo acelera e encaixa a energia você volta ao normal rapidamente Neia sensibilidade no coronário principalmente ao acordar o que devo fazer difícil né falar isso porque eu teria que olhar você tá pra ver qual é a sensibilidade que você tá tendo e por quê mas se tá rolando na hora que você acorda pode ser repercussão de saídas do corpo durante o sono sugiro a você em lugar de estudar o chakra estuda saídas do corpo porque o estudo disso pode eclodir em você algum equilíbrio dentro da área de saída que pode equilibrar o seu chakra coronário essa sensação pode ser até positiva se ela tiver relacionada na volta de uma experiência fora do corpo Diego 10 horas vamos selecionar mais uma ou duas e por hoje tá cadê Theo quais os três livros mais importantes para estudar projeção aqui hoje o tema é chakras os livros projeção do corpo astral de Silva Muldon viagens fora do corpo do Robert Monroe projeções da consciência do Valdo Vieira um livro ótimo aventuras além do corpo do William Bulma da editora de ouro segredo da alma dele viagem de uma alma do Peter Richelieu entra lá no site do IPPB tem uma sessão de bibliografia na bibliografia nacional eu listei em vermelho os principais livros para quem quiser pesquisar lá tem uma bibliografia orientada essa gente pergunta sobre sua ida curitiba tá essa ida curitiba que muita gente está perguntando eu faço parte do staff da revista UFO desde 2002 como um dos consultores por quê? chegava muitos relatos de abduções da revista e as pessoas dizerem eu acordei paralisada de noite tinha uns seres estranhos no quarto eu me senti flutuando e me senti dentro de uma nave então parte daqueles relatos mostrava que haviam dois tipos de abdução uma em que o corpo físico seria levado por inteligências de fora da terra vamos dizer assim e outra em que o corpo astral era levado numa abdução astral foi quando o Adhemar Gevaer o editor da UFO me convidou para participar da revista para falar desse outro tipo de abdução na época estava na revista o Marco Antônio Petit um dos maiores ufólogos do país um dos grandes amigos meus nessa vida e aí eu comecei a falar disso nos congressos recentemente a revista UFO planejou seis cursos de áreas alternativas em relação à ufologia os cursos seriam presenciais em Curitiba e seriam passariam online para quem estivesse em outros lugares acontece que veio a pandemia e aí os cursos ficaram online e não mais presenciais teve um mês passado do Jackson falando sobre avistamento de óvnis na lua um material fantástico o segundo curso é esse que eu vou falar sobre experiências fora do corpo no contexto da ufologia totalmente diferente da abordagem de experiências fora do corpo num contexto espiritualista e ele vai ser sábado que vem o dia inteiro online informações vocês acham no site da revista UFO revista UFO.com.br entra lá ou na Academia Brasileira de Ufologia tem lá todo o programa do curso vai ser totalmente online por causa da pandemia eu vou sair daqui na sexta-feira vou de avião para Curitiba no sábado num estúdio uma hora fora de Curitiba acho que é Araucária é o nome do lugar eu vou estar fazendo das nove da manhã às dezenove a aula disso tudo com o pessoal assistindo online e aí eu retorno no domingo lá no site da UFO vocês acham informação UFO.com.br Silvéria o que é sentir um líquido gelado dentro da cabeça Silvéria fica contente é uma sensação rara muitas vezes o chakra coronário ele estando um pouco mais aberto começa a captar energias de outros planos mais altos e isso é convertido em energia dentro da cabeça dá a sensação literalmente de um sorvete incluindo não sabor de sorvete aquela sensação do paladar de você estar experimentando com a língua algo gelado e gostoso acontece aqui dentro isso é raro de alguém narrar é uma sensação positiva e a segunda pega o Motoyama de novo no livro do Motoyama o Teoria dos Chakras ele baseado nos ensinamentos do Swami Satyananda e do Swami Sivananda fala de um néctar chamado Amrita que goteja de um chakra que atrai chamado Bindu no céu da boca onde teria um chakra chamado Lalana que em sânscrito é céu da boca que gotejaria um líquido gelado mas que começaria na cabeça e desceria até o céu da boca chama-se Amrita o néctar gelado então dá uma olhadinha nesse livro aqui tem descrição disso que você está sentindo tá e entendeu tá é encerrou porque tem muitas e a gente já está não vai parar mais já são já são duas horas aqui viu gente é vamos parar por aqui eu não tenho como responder mais são muitas coisas a gente vai ficar aí ad infinito tá então nós vamos ter sim se a sexta que vem a outra sexta a parte 10 eu vou estar fazendo isso durante a época de quarentena porque assim que isso passar e voltar as palestras presenciais de sexta-feira eu vou voltar a fazer aí não tem como fazer a live de sexta-feira então eu espero que vocês estejam aproveitando essas oportunidades para poder aprofundar o estudo de vocês e sempre lembra eu não sou mestre não falo em nome de doutrina nenhuma tá eu estou passando informações a partir desses anos todos mexendo com a parte espiritual eu não tenho verdade absoluta eu não sei tudo eu não tenho como indicar o que você deve fazer da sua vida ou o caminho que você deve fazer se você casa separa tudo isto é com você o que eu tenho é como passar excelentes explicações bem basadas sobre esses temas e tentar ajudar dessa forma o estudo de vocês agora aprofunda leia corre atrás para poder ter um nível melhor nisso tudo e fazer uma coisa muito boa vou repetir o que eu sempre falo se não for para ser feliz o que adianta estudar essas coisas e aqui está novamente nosso amigo ama dá um tchauzinho para eles ama não está aqui esse rapaz ele é um grude pessoal ele aqui vai em todas as palestras comigo vai nas reuniões dos grupos está presente aí é o cara que mais assistiu aula comigo ao longo do tempo Diego aparece aqui quero agradecer o Diego que me dá suporte aqui me ajuda e ao mesmo tempo é o cara que acende aquela maldita lâmpada aqui que fica dando um desgaste no rosto da gente danado é só vocês verem a diferença agora de expressão estou até mais animado agora sem essa lâmpada em cima tá bom gente dá então muito obrigado e vocês terem assistido essa live e aí eu vou pedir o Diego um pouquinho depois se ele pode selecionar algumas das perguntas que ficarem a gente começa no outro já responder a elas né e eu vou trazer o lance da Kundalini o relato o lance do Chaca do Calcanhar tem um monte de coisa aí que às vezes contando um relato explica mais do que uma explicação técnica tá bom então muito obrigado aí por tudo bons dias aí pra vocês